A CIDADE NO BRASIL 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 A ESCALAÇÃO Que começou o jogo Contra o Internacional Pela Copa do Brasil Como você bem falou O ASA jogou bem Mas infelizmente Não conseguiu a classificação Então tem tudo Para ser um grande jogo A bola rola daqui a pouquinho A partir das 4 da tarde Aqui no estádio Repelé Mas antes da bola rolar Viu Robson Vou pedir licença Para entrevistar aqui E falar de uma ação Muito legal Que está acontecendo Aqui no gramado do Trapichão Vamos falar a partir de agora Com o José Paulino Sarmento Ele que é médico Hematologista Representando a IMF Primeiro Muito boa tarde Doutor O que está acontecendo Aqui no estádio Repelé Que ação é essa? Boa tarde Tiago Tudo bom? Estamos representando aqui A IMF É uma organização Internacional Para mostrar A importância Da detecção precoce Do mieloma múltiplo Mieloma múltiplo É um câncer raro Mas que cada vez Está sendo mais diagnosticado Então quanto mais precoce A detecção desse câncer Mais a possibilidade De tratamento Melhora da sobrevida Do paciente E do bem estar Do paciente também Doutor E qual a importância Dessa ação Que está sendo realizada Aqui hoje? Então Detectar precocemente O mieloma Então Alguns sintomas Que devem ser Levados em conta Que a gente está trazendo aqui Sintomas como Dor nas costas Dor lombar Dor nos ossos De uma forma geral De uma forma mais prolongada Pacientes que tem Anemia também Ou alteração renal Esses sintomas Podem Indicar a presença Desse câncer Mieloma múltiplo Muito obrigado Doutor Então aí Fica pra você O recado Uma ação muito legal Que está sendo Desempenhada Desenvolvida Aqui no estádio No YouTube Bacana demais Daqui a pouquinho Desse grande clássico Muito boa tarde Posição O GG O GG Hoje virou Titular Então é equipe Com dois meias Então consequentemente É uma equipe Que joga sem um meia Sem um camisa 10 Então tem quatro jogadores Aí que precisam Mostrar serviço Pra disputar a posição Por uma vaga Naquele ataque do CRB Pelo lado direito O GG joga até mais centralizado Junto ao Jorginho Então tem uma brecha Nesse ataque E um desses quatro jogadores Aqui vão ocupar Consequentemente Essa posição No lado do Asa É um Um pré-jogo Que vem O Asa Vem naquela boa partida Contra o Inter 10, 15 minutos No primeiro tempo Bem intenso Criou chances de gol Foi bem superior ao Inter E acabou perdendo Mas a intensidade A maneira como a equipe Marcou A maneira como a equipe Se postou A construção Do Wesley Abrindo pelo lado esquerdo Liberando o lateral esquerdo O Gabriel Pra atacar Ali foi uma dobra Que funcionou muito bem E fica a expectativa De como vai ser hoje Se tem alguém Que se valorizou bastante Depois daquele jogo Foi o Gabriel Ele já vinha fazendo É bem verdade Um campeonato alagoano Muito bom Uma bola parada Muito boa O drible dele Um contra um Muito bom Mas contra o Inter Isso aí Foi potencializado Um jogo grande A nível nacional E ele foi Sem dúvida nenhuma O principal destaque da equipe Então tem elementos importantes Nesse jogo Aqui no estádio Rei Pelé Muito bem torcedor Você ligado aqui conosco As duas equipes Que estavam fazendo o trabalho De aquecimento Já desceram pro vestiário Daqui a pouquinho Estarão de volta Para assim Se enfrentarem Nessa sétima rodada Do campeonato alagoano 2024 É massa Os torcedores do Galo Vão chegando Aos poucos aqui Nas arquibancadas Do Rei Pelé É o torcedor do Galo Que está de bem com a vida Né Rafa Está de bem com a vida Perdeu na última Quarta-feira Jogando contra o Bahia Na Copa do Nordeste Mas foi um jogo Que a equipe do Bahia Não teve muitas oportunidades Foi um jogo bacana O time do CRB Saiu aplaudido E vem forte Para esse campeonato Alagoano também A torcida abraçou Aquela partida Teve um grande público Mais de 16 mil pessoas E o CRB Naquela partida Em específico Foi um jogo Muito de contra-ataque Na hora de construir Fazer a construção De jogo Na saída de bola Nem CRB Nem Bahia Funcionou tanto Mas na transição Saindo em velocidade Ambas as equipes Conseguiram prevalecer E principalmente o Bahia Era um cenário Até do CRB Armado para o contra-ataque Mas quem se deu bem No contra-ataque Foi o Bahia Então é até um ponto A ser puxado Para esse jogo de hoje Se essa equipe reserva Vai conceder esse espaço Principalmente na recomposição defensiva O quanto que o Simon Que hoje vai jogar Como titular novamente Até porque está suspenso Na Copa do Nordeste O quanto que nessa recomposição Ele vai dar espaço O gol sai até Nas costas dele Contra o Bahia Então é um time do CRB Reserva alternativa Que vem de um bom momento No geral da temporada Mas tem ressalvas Essa recomposição no jogo Contra o Bahia Não funcionou tão bem E aí o CRB tomou O gol a partir daí E a grande dificuldade Do Daniel Paulista É ter uma equipe reserva Que tenha intensidade E consiga criar chances E fora daqui Tem jogos importantes Né Rafael Brito Tem o CSA Em busca da classificação Jogando fora de casa Contra a equipe do CSA Que vem bem também Também quer beliscar Essa vaga Da próxima fase Do Alagoano E que a galera Também está atenta A esse jogo Né Rafael Porque o jogo daqui O CRB já está líder Ok classificado Garantiu a liderança Cravou o primeiro lugar Lá em Palmeira O bicho pega Porque o CSA Precisa só do empate E o CSA Precisa vencer Então lá O negócio vai pegar fogo Lá em Palmeira No outro jogo Que também vale Classificação Muricy e Penedense É um cenário Onde o Muricy Até perdendo Dependendo por um gol De diferença Classifica Porque o Penedense Aí não consegue Tirar o saldo Então aqui O negócio já está Mais encaminhado A questão é o Asa Ver se consegue Cravar esse segundo lugar Porque leva uma vantagem Para a semifinal Para decidir o jogo Em casa Lá em Palmeira Aí é CSA e CSA CSA e CSA Dependendo Exclusivamente Um pode matar o outro Então já é Uma espécie de quartas De final Na primeira fase E lá em Muricy Também um cenário Onde o Muricy Está bem tranquilo O empate O Muricy já passa Lá em Coruripe Já é um cenário Mais definido Coruripe Já não tem mais chances Nem de ser rebaixado Não tem risco De rebaixamento Não tem chance De classificação E o Cruzeiro Que já está rebaixado Então os dois jogos Lá em Palmeira E o jogo Lá em Muricy Que decidem Classificação ainda Para a semifinal Muito bem galera Daqui a pouquinho A bola vai rolar Para você Torcedor Aqui no maior templo Do futebol Alagoano Repelé Os torcedores Continuam chegando Da equipe do Galo Os torcedores Da equipe do Asa Também ali No nosso No nosso lado Esquerdo do vídeo Então daqui a pouquinho A bola rola Para você Ligado aqui Na FAF TV Que era a participação De todos os internautas Aqui no nosso chat ao vivo O Ossimar Também já está por aqui O Genildo Feitosa Amarilha Alves Também um forte abraço Para o Rodrigo Cedro Também ligado aqui conosco Jota Cavalcante Lá em São Miguel dos Campos Galera ligadinha Para esse grande duelo Esse grande clássico Entre CRB E Asa Que ajudou as equipes No campeonato alagoano Já se enfrentaram Oitenta e sete vezes Quarenta e uma vitórias Para a equipe do CRB Vinte e cinco vitórias Para a equipe do Asa E vinte e um empates Né Rafa? Um duelo de peso histórico Aqui no nosso estado CRB e Asa Camisas pesadas Aqui em Alagoas As últimas duas finais Do alagoano Em dois mil e vinte e dois Dois mil e vinte e três Daquele Daquele grupo De tanto CRB e Asa No CRB só o Anselmo Ramon Que disputou as duas finais E ainda continua no clube No lado do Asa Tem o Cristian Luca Anderson Feijão E Junior Viçosa Disputaram as duas finais E hoje continuam no clube Exceção só o Cristian Luca Que está lesionado Vindo de cirurgia séria No joelho Então até nesse começo De temporada Não está à disposição Mas tem um duelo De peso histórico E fizeram as finais Então tem ingredientes Para essa última rodada Aqui no estádio Rio Pelé A equipe do Asa Rafa Que começou o campeonato Alagoando Ali Vacilando aos poucos Tendo aquela dúvida Com os torcedores Arapiraquenses Mas aí De os últimos jogos Para cá Vem tomando força No campeonato A chegada do Rodrigo Fonseca Foram duas vitórias No Alagoano E o empate contra o Muricy Na última rodada E na característica de jogo Ele chega já impondo Um modelo com três zagueiros A equipe Mostra uma rápida reação Tanto contra a CSA E contra o Penedense Mas em cenários Muito específicos Foram jogos Onde o Asa Não precisou construir tanto Conseguiu abafar Na marcação pressão Na roubada de bola Descer em velocidade No jogo contra o Muricy Quando ele repetiu A tentativa com três zagueiros O Asa precisava construir O esquema não funcionou tanto E aí até por isso Ele logo naquele primeiro tempo Lá em Arapiraca Ele tira um zagueiro Coloca um centroavante A equipe vai mais para frente E depois contra o Inter Ficou difícil Ele voltar o esquema Com três zagueiros E contra o Inter O negócio funcionou O time andou A armação Repito Pela esquerda Deu certo O Kellington pela direita Uma opção de velocidade também Então ele fazendo mudanças Mas o importante Foram duas vitórias E um empate E isso aí que com certeza Garantiu o Asa Uma vaga antecipada Na semifinal Torcedor animado Para essa segunda fase Do campeonato alagoano Torcedor do Asa Acreditando mais uma vez Participar De mais uma final E concretizar o título Que vem dois anos Batendo na porta E dentro de um cenário Onde o Asa Duas vezes vice Do alagoano Bateu na trave Na série D Parando Nas quartas de final E em Copa Alagoas O Asa até conquistou Os dois primeiros títulos 2020 e 2021 E também vem forte E é uma competição Que o Asa tem que ficar de olho A depender De como vai ser Essa fase final Do alagoano Então o Asa Está de olho aqui No alagoano Essa última rodada Para cravar uma segunda posição Mas também olha Para a Copa Alagoas Com carinho Porque ali você já Encaminha uma vaga Para a série D Tem uma perspectiva De Copa do Brasil Então também tem Um olho lá na Copa Alagoas E que o Asa Hoje está atrás No grupo Em relação ao CSA Então também Tem que ficar atento A esse ponto A equipe do Asa A Prefeitura de Maceió Entrou em campo Para apoiar o alagoano É março 2024 E quem sai ganhando Somos todos nós Amantes do futebol Que beleza Daqui a pouquinho A bola vai rolar Para você torcedor Ligados aqui na Fafi TV Vamos juntos galera É o alagoano 2024 É massa na tela da Fafi TV E você ligadinho aqui conosco Já vai compartilhando Aí o nosso link Chama a galera Para participar Dessa grande Desse grande clássico Entre CRB e Asa O galo que vem Com a equipe alternativa O CSA que vem Com força total Para garantir Essa segunda Essa segunda colocação Né Tiago Porque isso é importante Na segunda fase Para decidir em casa Na segunda fase Semifinal Vai ser a melhor campanha Obviamente E aí decide Mas já pensando Para uma final É a soma De todos os pontos Então o Asa Vencendo hoje É ok Não garanta a primeira posição Mas pensando Numa eventual disputa De final São pontos importantes Que aí é Depender da combinação De resultados Pode levar uma final Para a Arapiraca E você falou Robson Desse cenário Do CRB É um time Um time reserva Alternativo Mas também Hoje vai ser a última vez Que essa equipe Vai ser testada Com esse formato Com a maioria reserva Até porque o mês De março promete É um mês Decisão do Copa do Brasil Fase final do Copa do Nordeste Semifinal do Campeonato Alagoano Então não vai ter mais como O Daniel Paulista Nem revezar Rodar esse elenco Então hoje É a despedida Dessa equipe alternativa Reserva do CRB E muitos jogadores Vêm se destacando Nessa equipe alternativa Como no caso O Douglas Vem se destacando O Mike também Labandeira também Que vem buscando Uma oportunidade Nesse time titular Do CRB Quem mais me agradou O Vitor Caetano Partidas bem seguras Mostrou que Pode disputar tranquilo Posição com o Matheus Albino Que hoje está Na vaga titular E um destaque principal Aí o Baranha O volante Número 50 Vindo da base Dezenove anos Fez bons jogos Boa movimentação E a tendência Pegando mais partidas Ele vai arriscar Um pouco mais Ele mostrou Que tem bom passo Então acho que Dessa leva Do time alternativo O Baranha Acredito que tenha Mais se destacado Na linha ofensiva Tem vaga Na equipe titular Repito O GG Hoje está Na equipe Mas tem uma brecha Em velocidade No lado direito E aí o Mike Tem que mostrar Esse visto Tem o Labandeira Que ainda não conseguiu Ganhar vaga Na equipe titular E tem o Vinegra Que sem um meia De ofício hoje Acredito que ele até Joga mais por dentro Na construção Mas aí são elementos Dessa equipe Do Daniel Paulista Que vem a campo mais tarde Muito bem torcedor Quase tudo pronto Para a bola rolar Aqui no Rempelé Entre CRB e Asa Ali as duas equipes perfiladas Pronto para adentrar No gramado Para fazer o cerimonial Aqui do campeonato Alagoano 2024 É massa Emoção do futebol Para você E vamos Vamos com ele Nosso repórter Lá no gramado Vamos chamar ele O nosso querido Tiago Luiz Com você Tiago Oi Robson Estou aqui com o Rodrigo Fonseca Treinador do Asa Professor O Asa hoje repete A mesma escalação Que começou o jogo Contra o Internacional Por qual motivo? Olha Temos um jogo importantíssimo Nós temos que encarar Dessa maneira É um jogo que pode Nos dar uma colocação Melhor dentro da tabela Então nós temos que Segurar essa situação Como é que foi feita A preparação Desde o último jogo Contra o Internacional Agora para essa decisão Contra o CRB? Praticamente nem tempo De treino a gente teve A gente apenas foi Um posicionamento Acertamos algumas situações Para chegar para o jogo hoje Obrigado professor Bom jogo aí Portanto o Rodrigo Fonseca Treinador do Asa Daqui a pouquinho A gente traz aqui O Daniel Paulista Treinador do CRB Volto com você Robson Valeu Tiago Luiz Muito bem neste momento As duas equipes Adentrando no gramado Para daqui a pouquinho A execução Do Hino Nacional Brasileiro Mas antes Descubra o que é Ser completão Com o cartão Azo Benefícios É meu amigo Diversos benefícios E vantagens Em um só cartão É acesse Azo Benefícios .com.br E peça já o seu Beleza Vamos com ele novamente Entrevistando o técnico do CRB Daniel Paulista Fala aí Tiago Robson Agora sim estou aqui Com o Daniel Paulista Professor Jogo pegado contra o Bahia Jogo muito cansativo O senhor roda essa equipe Mais uma vez O que o senhor espera Para esse jogo de hoje Diferente do que foi De quarta-feira Boa tarde Eu espero muita dificuldade O Azo é uma boa equipe Está num momento bom Fez um bom jogo Na quarta-feira É claro que a gente Teve ainda essa oportunidade De rodar mais o elenco Porque a partir de agora Nós vamos ter que sempre Jogar todos os jogos Com uma complexidade maior Mas acho que estamos Preparados hoje também Para fazer um bom jogo E tentar buscar mais uma vitória Obrigado professor E portanto o Daniel Paulista Treinador do CRB No momento em que começa A execução do Hino Nacional Do Brasil Volto com você Robson Muito bem Vamos à execução Do Hino Nacional Brasileiro Vamos ao passo a 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 passo Amém. 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 Aí, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Daqui a pouquinho a bola vai rolar pra você, torcedor SRB e Asa. Sétima rodada do Campeonato Alagoano 2024 é massa, galera. É, o espetáculo pra você acompanhar aqui na FAF TV e você que está nos assistindo, nos acompanhando aí no nosso chat. Deixe o seu comentário, fala pra quem você está torcendo, manda o seu alô que aí durante a partida a gente vai mandando o seu alô aqui durante a nossa transmissão. Beleza? Vamos à escalação do Galo da Praia, o CRB líder do campeonato. É, líder absoluto, CRB que vem com o número 1, Vitor Caetano. 2 é o Matheus Ribeiro, 4 é o Simon, 34 é o Heron, 77 é o Vitinho, 33 é o João Pedro, 50 é o Baranha, 16 é o Viniegra, 7 é Mike, 30 é a Bandeira. E o 11 é o Alexandre Dias, o técnico Daniel Paulista. Aí a equipe do Galo já escalada pra você, torcedor. E vamos à escalação do Asa Gigante, o Asa de Arapiraca. Vem com esse duelo com o número 1, Bruno Pianissola, 6 é Gabriel, 7 é Colina, 8 é o Aleph, 13 é o Bené, 15 é o Rony Lobo, 16 é o Keliton, 19 é o Didira, o capitão da equipe, 20 é o Wesley, 22 é Paulinho e o 29 é Flávio Souza, o técnico é o Rodrigo Fonseca. As duas equipes já escaladas pra você, torcedores ligados aqui na FAF TV. E a equipe arbitragem que vai comandar esse grande duelo, esse grande clássico é o Rafael Carlos Salgueiro, o árbitro, assistente número 1, ex-dramariano de Lima, o assistente número 2 é o Aldrin Freita Costa e o quarto árbitro é o João Paulo dos Santos. Aí na tela pra você, torcedor, ligados aqui conosco, é jogo pra você acompanhar com muita emoção aqui na FAF TV. Dá pra dizer um favorito aí não, né, Rafa? Não, 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 porque tem um Asa muito forte, a construção da equipe do Asa com o Didira mais centralizado, o Wesley pela esquerda, o Keliton no lado direito, tá funcionando. O Flávio Souza contra o Muricy fez dois gols, então o Rodrigo Fonseca tá tateando a equipe. Começou com três zagueiros, desfez essa formação e tem aos poucos encaixado esse ataque. E encontrou alternativas importantes sem Anderson Feijão e sem o Júnior Viçosa. E no lado do CRB, é uma equipe que tem o desafio de manter uma intensidade. Às vezes que foi uma equipe reserva, como o Daniel Paulista chama alternativa, foi um time sem tanta intensidade. E sem tanta intensidade criou menos chances e acabou fazendo jogos um pouco sem velocidade, sem criar um volume de chances tão grande. Mas é uma equipe que é muito forte. Tanto é que mesmo jogando com reservas, foram duas vitórias no campeonato e um empate contra o CSE. E garantiu já a liderança antecipada. Então, é um jogo que promete. E tem elementos, tem fatores aí pra gente observar bem ao longo da partida. Muito bem, tudo pronto pra bola rolar pra você, torcedor. Um forte abraço pra toda a galera ligada aqui na nossa transmissão. A Vilma Nunes, o Everaldo Cardoso, o nosso parceiro, meu parceiro aí, o Rodrigo Cedro, ligado aqui na nossa transmissão. Um forte abraço aí, o Rodrigo Cedro, aqui na capital alagoana. Ligadinho aqui na nossa transmissão aqui da FAF TV. Também, Júnior Lisboa, J. Cavalcante lá em São Miguel dos Campos. E ali tá tudo pronto, hein? Tá ali pra dar o pontapé inicial, camisa número 11 da equipe do CRB, Alexandre Dias. E vamos lá, galera! Fazer a melhor transmissão de Alagoas. Campeonato Alagoano 2024, é massa, é aqui na FAF TV. Tudo pronto pra bola rolar ainda, torcedores da equipe do CRB chegando aqui no Repelé. Muito quente, né? Tá muito quente aqui na capital alagoana, pra falar a verdade, em Alagoas inteira. A temperatura pra deixar daquele jeito. E os torcedores vão chegando aqui no Repelé, aos poucos, tomando ali seus lugares nas arquibancadas aqui do trapixão. Vamos juntos, galera! Pra melhor transmissão de Alagoas aqui na FAF TV. Forte abraço também pra o Jai Alson ligado aqui conosco. Pode deixar o seu comentário, vamos juntos. Pra esse grande duelo entre CRB e Asa. Ali tá tudo pronto, tá pra dar o pontapé inicial. Só aguardando ali o Rafael Carlos Salgueiro. Tem que ser às 16 horas tudo pronto, né? As quatro partidas, né, Rafael? Tem que ser às 16 horas em ponto, né? Correto. E também o pessoal aqui na beira do campo pra tirar um cachorro, né? Que tava passeando aqui na pista até... Pois é, rapaz. O atraso é culpa do Caramelo, viu? Que tava aqui na beira do gramado querendo entrar em campo. Caramelo que tá em todos os lugares. O jogo passado do CSA e Penedência, ele passeou aí no gramado no aquecimento. Mas hoje saiu. O bom que ele ganhou uma coleira nova. Tá tudo certo aí pro Caramelo. Muito bem! Tudo pronto pra bola rolar pra você, torcedor ligados aqui na FAF TV. Estamos no aguardo ali do Rafael Carlos Salgueiro. Tá esperando todo mundo começar na hora certa. São quatro jogos, jogos importantes. É, meu amigo. Emoção pra você no Alagoano 2024 aqui na FAF TV. Vamos juntos, galera. Muito bem! Estamos aguardando ali o Rafael. Os jogadores já começam a fazer aquele trabalho de aquecimento novamente. Passando um panorama. Lá em Palmeiras já tá todo mundo pronto e esperando também. Então, vou passar aqui como tá lá em Muricinho pra saber se tá tudo em ordem lá. Mas lá em Palmeiras, todo mundo já em campo. Tá certo. Ali recebendo as instruções o Rafael Carlos Salgueiro. Acho que pra dar o ok pra começar todo mundo junto. Mas vamos lá, gente. Vai deixando seu comentário. Fala pra quem você está torcendo. Um forte abraço pra toda a galera ligada aqui conosco. O JB também ligado aqui com a gente. É o CRB já classificado. É o Asa em busca aí de permanecer na segunda colocação, que é importante. E vamos lá, galera. Tá faltando o que, amigo? O Arthur já deu ok. O delegado também. Lá em Murici, o pessoal tá se posicionando agora pra começar a partida. Tava naquela última conversa, na roda, no meio-campo dos meus clubes e estão se posicionando agora. Então, acredito que seja só a espera lá de Murici e Penedense. Muito bem, garotinho. Robson. Fala aí, Thiago. Só confirmando a informação, é isso mesmo, viu? Tô esperando todos os jogos começarem agora sim. E... Rola a bola pra você ligado aqui na FAF TV. É campeonato alagoano 2024. É massa, galera. É aqui na FAF TV. Vamos juntos fazer a melhor transmissão de Alagoas. Já vem trabalhando a bola a equipe do CRB no setor defensivo. Já pra jogada com o Simon. O Simon domina, volta prendendo a bola mais atrás ali com o Vitor Caetano. Vai descendo suas linhas ali a equipe do Asa. Já sai jogando pela quarta zaga. Trabalhando a bola ali com o Heron. Já faz a ligação direta pro campo de ataque. Atenção, Alexandre Dias. Tentou fazer o domínio. Chega a defensiva, corta pra aliviar a equipe do Asa. Tenta sair jogando apertadinho. Melhor pra equipe do CRB. Faz o cruzamento na grande área. Alexandre passou por ele. Chega a defensiva, cortando, aliviando. Sobrou bonito. Olha a bola. Fica viva na entrada da grande área. Sai jogando melhor pra equipe do Asa. Olha o Didira. Domina. Levantou a cabeça. Tentou fazer o toque por elevação. Mas ali escorregou. Vem buscar essa bola ali de costas pra marcação João Pedro. Porque volta prendendo a bola mais atrás ali com o Simon. Entrega a bola mais na frente com o Matheus Ribeiro. Encarregando a bola pelo lado direito. Tenta enfiada de bola. Boa bola ali pra o Mike. Cruzamento. Chega pra fazer o corte. Ali o Gabriel. Escanteio pra equipe do CRB fazer a cobrança. Já no primeiro minuto de jogo. Chegada perigosa da equipe do CRB com o Mike. A equipe do Asa tem que ficar ligada com o Mike. O Mike é muito insinuante aqui pelo lado direito. Tá chegando por ali pra fazer a cobrança de escanteio. Viniegra. Ajeitando a bola por ali. Desce todo mundo pra área do Asa. Viniegra na bola. Perna direita. Faz o cruzamento rasante. Chega a defensiva. Corta. A bola vai saindo pela linha lateral não. Viniegra domina. Cruzou. Fechadinho. Nas mãos do goleiro Bruno Pinhane Sola. Chegada perigosa no cruzamento e na saída de bola. E o Alexandre Dias atrapalhou. Ficou na bronca ali o Bruno. Já sai jogando a equipe do Asa. Tenta sair jogando pro campo de ataque e velocidade. Não deu. Recupera a equipe do CRB. Esse é um saio. Vamos, querendo. Domina. Para. Procura com quem jogar. Já sai jogando por ali com o Heron. Vem, Gabriel. Balança. Wesley. Corredor. Obrigado. Abrindo a jogada com o Matheus Ribeiro. Tenta o toque de cabeça mais na frente ali pro Mike. Recupera o Matheus. Enfiada de bola. A bola seria ali pra o Alexandre Dias. Mas aí sobrou pra o goleiro Bruno Pinhane Sola. Tá na bronca ainda o Bruno. Tá na bronca ali com o Álvaro ali o Bruno. Olha o Didira. Marcação dopla em cima dele. Tentou o toque de calcanhar. Não deu. Aí o João Pedro. Domina. Perdeu. Bateu carteira a equipe do Asa. Sai jogando bonito. Enfiada de bola. Ali o Keleton. Olha aí. Chegado perigoso pelo lado direito. Bateu cruzado. Que lindo. Gol. Gol do Asa. Paulinho. Paulinho. Camisa número 22. Uma roubada de bola na intermediária no campo de ataque. A bola sobrou pro Paulinho pelo lado direito. Ele foi carregando. Invadiu a grande área. Bateu de perna direita. E aí o Vitor Caetano aceitou. Paulinho. Pra alegria do torcedor do Asa. Abriu o marcador no início do primeiro tempo. Num vacilo da defesa da equipe do CRB. O Paulinho foi lá. E carimbou. Rafa. O CRB perdeu a bola no meio campo. Não conseguiu se recompor com velocidade. No lado esquerdo o Vitinho ficou muito distante do adversário. E aí o CRB tomou esse gol muito rápido. O mérito do Asa. Recuperar a bola. Sair muito rápido. Eu vinha falando no nosso pré-jogo. Do quanto que isso foi decisivo no jogo contra o Bahia. No momento que o CRB perdia a bola no campo de ataque. Tomava muito contra-ataque. O Bahia descia em velocidade. Fez o gol assim. E hoje o gol também sai mais ou menos nesse cenário. O CRB perde a disputa pelo meio. Não tá bem. Não fez bem a recomposição. E aí tomou o gol do 1x0. E sair rápido em velocidade é uma característica da equipe do Rodrigo Fonseca. A equipe sempre consegue construir melhor nesse cenário. Saindo em velocidade. Fazendo pressão ao adversário e saindo em velocidade. Muito bem torcedor. Você ligado aqui com a gente. 1x0 vai vencendo o jogo. Asa. Gol do Paulinho. É uma roubada de bola ali o Kelton. Mudou pro Paulinho ali. Estava livre pelo lado direito. Olha a roubada de bola mais uma vez. Sai jogando pro setor. De ataque. Chute de longe. Ficou na bronca. O jogador do Asa. O camisa número 6. Ali o Gabriel que já tava passando livre ali né. Robson. Fala aí Thiago. Só um detalhe. No momento do gol. O torcedor regateando. Tava cantando. Apoiando o time. Mas logo depois do gol. Começou a cobrar. Mas a atitude do time. Inclusive cantando. Que ganhar em casa é obrigação. O Daniel Paulista tava sentado. Já levantou pra orientar mais de perto os seus jogadores. Tudo isso foi o primeiro gol marcado pelo Asa. Cinco minutos de jogo. Um gol logo no início. E aí. Pra botar pressão pra cima do CRB né. Um gol aqui. E um gol importantíssimo lá em Palmeira. 1x0 CSE. E nesse cenário. O CSA fica fora da próxima fase. Então tem mais esse elemento. E na hora do gol do Asa. O pessoal do CRB. Que é bem próximo a gente. Saiu comemorando. E aí obviamente quando eu fui ver. Porque foi lá em Palmeira dos Índios. É meu amigo. O bicho tá pegando lá em Palmeira. O CSA vai perdendo. A equipe do CSE. Que precisa vencer né. E aí vencer elimina 1. O negócio tá fogo lá. Olha a saída de bola complicada da equipe do CRB. Recupera a bola. A equipe do Asa sai jogando por dentro. Esse é o Colina. Volta prendendo a bola mais atrás. Dominando por ali o Bené. Abra a jogada com o lado direito. Ele tá saindo jogando em velocidade. Olha o Aleph. Domina. Traz jogada. Bico da grande área. Melhor pra equipe do CRB. Sai jogando. Tranquilizando ali atrás. Recuperou o Asa gigante. Sai jogando por dentro. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Vem com ela. Dominando por ali o Gabriel. Olha o Gabriel. Cruzamento. Tira a defensiva. Porta levia. A bola sobra novamente ali pro Gabriel. Colina. Tende a bola pela meia esquerda. E começa novamente a equipe do Asa gigante. É o Aleph. Tenta o toque mais na frente. Uma marcação forte. Ali do Vitinho. Colina. Vai trabalhando a bola no campo de ataque. A equipe do Asa. Vai enfiar ela de bola. Põe a bola. Olha o Aleph. Tentou fazer o domínio de cabeça por baixo. Conseguiu. Chega ali o Vitinho pra cortar essa bola. Já sai jogando ali o CRB. Foi puxado. Puxado ali o Alexandre Dias. Pediu falta e o árbitro marcou. Falta pra equipe do CRB. Uma saída de bola em velocidade da equipe do Galo. Fala aí, Rafa. É o Alexander Dias. É o Alexander. Alexander Dias. Alexander. É o argentino Alexander Dias. E ele joga mais como uma referência. Centralizado no ataque. O Vinegra um pouco mais. Por dentro, como meia. E o Labandeira e o Mike abertos. Ora um pela esquerda. Ora um pela direita. E aí eles fazem uma inversão. E um detalhe na saída de bola. É que o Baranha recua pra fazer uma saída junto aos zagueiros. E liberam os laterais. E pelo lado direito. O CRB ainda pode encontrar um pouco mais de espaço. Lado esquerdo do Asa não tá tão bem acertado defensivamente. Muito bem. Já vem pro jogo em velocidade. Atenção. Olha aí o Labandeira. E dá o corte. Sobrou bonito. Atenção. Chutou. Matheus Ribeiro isolou. Uma jogada perigosa. Labandeira pelo lado direito. Cruzou. Olha. Sobrou. Ali pro Matheus Ribeiro. Fecha o dedo. Um corte. Matheus Ribeiro dominou. Teve a chance. De ajeitar a bola. Mas aí isolou bonito. A bola foi pra fora. Fecha, fecha, fecha. Fecha, Gabriel. Fecha, fecha. Um ASU você tem médico online 24 horas. É sorteio de 50 mil todo mês. Descontos e cashback. Em gares de estabelecimento. E muito mais vantagens pra você. Acesse agora. Azubenefícios.com.br E peça o seu. Olha aí a saída de bola complicada do Vitor Caetano. Tenta o toque por elevação mais à frente. Chega ali. Pra fazer o corte. Ali o Gabriel. Lateral pra equipe do CRB. Começa mais atrás. Ali o Simon. Prega a bola mais à frente. Ali pro Heron. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Em buscar essa bola. Ali o Viniegra. Volta a prender a bola mais atrás. Aí trocando o passe do setor defensivo. A equipe do CRB. Corredor. Logo no início do jogo. Coloca mais pressão aí pra equipe do CRB. Que já vai avançando pro campo de ataque. Heron tenta o toque mais à frente. De costa pra marcação. Vem buscar essa bola. Agora com o Simon. Domina. Procura com quem jogar. Abra a jogada com o Matheus Ribeiro. Tentou enfiada de bola. Tentou enfiada de bola. Atenção. Alexander. Tentou fazer o domínio. Mas chega pra fazer a proteção ali. O Kellyton. É só tiro de meta pra equipe do Asa Gigante. Campeonato Alagoano 2024 é massa, galera. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBete. Olha aí a bola. Tentou fazer o corte ali o Simon. A bola vai saindo pela linha lateral. O Didier tentou fazer a proteção. Mas aí o Arthur tá dando falta em cima do Didier. Ficou sentindo ali o João Pedro. Tá sentindo ali o João Pedro. O Arthur marcou falta aí pra equipe do Asa. Tá sentindo o João Pedro. Robson. Olha aí, Tiago. O João Pedro caiu sentindo um toque ali na região da garganta. Segundo ele, a mão do Didier, que tava tentando proteger a bola, acabou atingindo o jogador do CRB na garganta. Caiu ali. E a arbitragem tá solicitando atendimento. Teve um toque ali, mas foi sem tensão, né, Arthur? Foi mais uma disputa. E chama atenção, do ponto de vista defensivo, a equipe do Asa. Pela esquerda, nem sempre o Wesley tá fechando totalmente esse setor. Às vezes ele tá pelo meio e demora pra fechar esse espaço. E aí fica na desvantagem o lateral esquerdo do Asa ou o Gabriel, porque tem que marcar tanto o Matheus Ribeiro quanto o Mike. Então dá por ali o CRB explorar um pouco esse setor esquerdo do Asa. Muito bem. Olha aí a saída de bola do... Não se entenderam ali o Didier. Nem o Colina. E aí a bola saiu pela linha lateral. Na verdade ali era o Wesley, né? Ele tocou ali pro Didier e tocou errado. Saída de bola da equipe do CRB. Tenta o toque mais na frente. A bandeira... Volta a prender a bola mais atrás e aí falta de ataque. Jogo parado, posse de bola pra equipe do CRB. Campeonato Alagoano 2024 é aqui na FAF TV. Junto com você, torcedor. Participando, interagindo aqui com a gente. Bacana demais ter a sua audiência. Olha o João Pedro. Balmina tentou sair da marcação. Recupera essa bola a equipe do Asa. Sai jogando com o Didier. Abra a jogada pela meia direita. Perdeu, recuperou, bateu, carteira. Sai jogando pro gambiataque. Atenção, olha aí a equipe do Galo. Alexander domina. E toca, toca errado, né? Ficou lá pronta os torcedores com o Alexander. Ele não fez a visão do jogo, dominou e tocou de qualquer maneira. Eu acho que o sol atrapalhou ele ali. Já vem pro jogo a equipe do Asa. Wesley tenta o toque mais na frente. Recupera essa bola. Wesley volta. Volta com ela. Tenta o toque por elevação. E a bola vai chegando por ali com o goleirão Vitor Caetano. Não quer saber de conversa, coloca essa bola pra frente. Novamente a equipe do Asa. Domina essa bola. Vai pra cima. Fechando ali a casinha, a equipe do CRB. Didier domina. Vem buscar essa bola pela meia direita. Abra a jogada. Vai pra cima. Peita a marcação. Traz a jogada por dentro. O Espey. Leixadinha já aparece pelo lado esquerdo. Ali o Gabriel. É com ele. Gabriel domina. O Espey. Vai fazendo a tabelinha. Ajeitou. Levantou a cabeça. Deixadinha pra Gabriel. Cruzou. Desviou ali no João Pedro. A bola sai pela linha de fundo. Eis. Canteio pra equipe do Asa. Essa dobra do Asa pela esquerda que é um ponto forte da equipe. O Gabriel num contra um. Tem um drible. Passa bem pelo adversário. E se encaixou bem. Se encontrou bem com o Wesley. Porque o Wesley abre mais pra saída de bola. Pra armar. E o Gabriel avança por dentro. E aí por dentro o Gabriel tem a facilidade do drible. Pra tabelinha. Então tem esse ponto forte da equipe do Asa. Muito bem. Vamos chegando próximo aos 15 minutos do primeiro tempo. Ali Didira na bola. Cobrança de escanteio para a equipe do Asa. Vai ser o seu segundo gol. Pode ampliar o marcador nessa cobrança de escanteio. Didira na bola. Perna direita. Se prepara pra fazer a batida. Deixadinha. Vem buscar essa bola. Molina deixou pra o Didira. Palma ali o Vitor Caetano. Sobrou. Gabriel. Bateu. A bola fica viva. Vai pintar o segundo. Que lindo. Gol. Do Asa gigante. Flávio Souza. Flávio Souza. Camisa número 29. Na cobrança de escanteio. No bate e rebate dentro da grande área. Sobrou pra ele. Manda pro fundo da rede. Pra ampliar o marcador aqui no Rei Pelé. Agora dois pra equipe do Asa. Zero pra equipe do CRB. O CRB tá em uma intensidade totalmente diferente do que a partida pede. O Asa em dois ataques, dois gols e impõe uma certa pressão. E repito. É o cenário perfeito pra equipe do Asa. Que pode ficar mais atrás. Se posicionar pra defender. Pressionar o adversário na saída de bola. E descida rápida. Descida rápida. Nas vezes que o Asa venceu sob o comando do Rodrigo Fonseca. Em todas elas teve menos posse de bola. Que foi nesse cenário. Pressionar o adversário na saída e ataque rápido. Os 10, 15 minutos que o Asa fez muito de maneira consistente. Contra o Inter foi dessa maneira. Pressionando, roubando a bola e ataque rápido. E aí o 2x0 é bem merecido. Porque o Asa conseguiu ao seu método, ao seu estilo de jogo. Fazer valer a sua ideia de jogar. Muito bem. 2 pra equipe do Asa. 0 pra equipe do CRB. Os torcedores do Galo já começam a fazer a cobrança aqui no Rei Pelé. Já sai jogando a equipe do CRB. Vai em busca do prejuízo. Perdendo por 2x0. Os primeiros 15 minutos de jogo. Olha aí o Alexandre Dias. Fez o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Chega a defensiva cortando, aliviando ali atrás. Ali o Kellyton coloca uma bola pra linha de fundo. Escanteio pra equipe do Galo. Chegando por ali pra fazer a cobrança. Olha o Viniegra. Desce todo mundo pra área do Asa. Robson. Fala, Thiago. Só um detalhe. O Matheus Ribeiro, lateral direito do CRB, tá todo tempo aqui conversando com os companheiros. Pedindo mais agilidade, mais pressa na saída de bola. E na construção de bola. Matheus Ribeiro, 3x2, pede mais agilidade do CRB. Muito bem. Olha aí. Cruzamento passa por todo mundo. A bola vai se perdendo pela linha lateral. E lateral pra equipe do Asa. Equipe do CRB meia perdida nesses primeiros 15 minutos de jogo, né? É uma equipe sem intensidade. Porque na saída de bola recua o Barã entre os zagueiros e libera os laterais. Por dentro fica o Viniegra com o João Pedro. E aí tem a movimentação ainda por dentro do Mike, do Labandeira, e o Alexander Dinha mais na frente isolado. Só que não tem intensidade, não tem velocidade na construção. Olha aí o Alexander, deixadinha pra o Matheus. Cruzamento na grande área. Atira defensiva de qualquer maneira. Alivinha Lena aí atrás pode concluir, mano. E sem velocidade, sem intensidade, a equipe do Asa recupera a bola e desce rápido no contra-ataque. Então constrói sempre ataques rápidos. Então ficou um jogo bem propício à equipe do Rodrigo Fonseca. Muito bem. Os torcedores na bronca. Os torcedores do Galo na bronca. E tem gol em Palmeiras dos Índios, viu? Tem gol no Palmeiras dos Índios? Gol de empate do CSA. Agora CSA é um, CSA também um, botando fogo no jogo. É, meu amigo. E emoção pra você ligado aqui na FAF TV. Campeonato Balaguan, no último jogo da primeira fase. É o Asa em busca de carimbar a segunda colocação. É o CSA junto com o CSA também querendo se classificar pra segunda fase. E você acompanhando tudo isso na FAF TV. Aí a chegada de bola da equipe do Asa. E aí a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do CRB fazer a cobrança. A prefeitura de Maceió. É, meu amigo. A bola tá rolando aqui no Campeonato Alagoano. É massa. 2024, meu amigo. E a galera comemora. Olha aí o Alexander dominou. Invadiu a grande área. Balançou. Costurou. Ele não cruzou e nem chutou. A torcida ficou na bronca com ele. O que é que é isso aí, né? O Alexander tá distoando aí do restante do ataque da equipe. O CRB, de um modo geral, faz um jogo abaixo. E o Alexander tá distoando ainda mais desse nível da equipe. Tá precisando, além da participação, ser mais efetivo. Não dá pra errar um lance como esse. A prefeitura de Maceió. É, meu amigo. Entrou em campo para apoiar o Alagoano. É massa 2024. E quem sai ganhando, ganhando somos todos nós. Amantes do futebol. Lateral pra equipe do Galo fazer a cobrança. Tenta se encontrar no jogo a equipe do CRB que vai perdendo o jogo por 2 a 0. Olha essa ilha de bola. Recuperou, bateu carteira a equipe do Galo agora. Vai jogar por dentro agora com o João Pedro. O João tá prendendo o lado e começa ali atrás da equipe do Galo. Abertura feita agora com o Matheus Ribeiro. Levanta a cabeça, tenta o toque por elevação. Chega ali pra fazer o combate. O Gabriel. E aí a bola sai pela linha lateral. Já cobrado pra equipe do CRB. Esse é o Matheus. João Pedro. Volta prendendo a bola mais atrás ali com o Baranha. Ele abre a jogada ali com o Heron. Carregando a bola pelo lado esquerdo. A inversão, Gabriel! A bandeira domina de costas pra marcação. São Gabriel! Miniegra. Domina. Traz a jogada por dentro. Esse é o João Pedro. Simon. Vai conduzindo a bola no setor intermediário. Já passou pela marcação no primeiro. Vai pra jogar agora com o Matheus Ribeiro. Olha o Matheus. Balança pra cima na marcação. João. Dominou na entrada grande área. E aí cochilou, né? Puxilou e recuperou a equipe do asa. Sai jogando em velocidade. Atenção. Se atrapalhou ali o Kelton. Mas aí foi puxado, né? Se atrapalhou no primeiro momento. Mas aí, quando se recuperou, foi puxado. E o ato marcou falta em cima dele. Chegamos aos 20 minutos do primeiro tempo. Também pro jogo a equipe do asa. Novamente ali pelo lado direito. Esse é o Kelton. E costa pra marcação. Já perdeu. Recuperou a equipe do Galo. E... Olha a saída complicada. Apertadinha ali atrás. Negra. Sai jogando em velocidade. Mas aí... O toque ali do Baranha. Toca, toca errado. A bola sai pela linha lateral. O Ciro já começa a vaiar, hein? É o jogo pra o Labandeira, pra o Maico, o Alexander Dias. Que eles têm, no ponto de vista ofensivo, eles se colocarem como opção de passe. E daqui a pouco, completo. Olha a saída de bola da equipe do CRB. Já sai jogando em velocidade. Vai pra cima. Já passou pela marcatora Gramado. Entrega. Ali pro Viniegra. Vem conduzindo a bola pela minha esquerda. Carregando todo mundo. Olha o Galo chegando com o perigo. Fica a bola, fica viva na entrada da Grandiara. Bico da Grandiara pelo lado esquerdo. Cruzamento. Chega a defensiva. Corta a Levia. Sai dois! Bola vai sobrando agora com o Matheus. Já passou o João Pedro. Ele prende a bola. Dentro do toque não deu. Recuperou de tira pra equipe. Do Asa. Campeonato Alagoano 2024 é massa. É aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azo Benefícios. E PagBet. Muito bem. Está sentindo ali o jogador da equipe do Asa. Está recebendo ali atendimento. Ah não, precisaram. Enquanto isso, o técnico Rodrigo Fonseca aproveita para as instruções ali para o camisa número 16, o Keliton. E o Gabriel. Procura com quem jogar. Tentou o toque mais à frente ali para o Colina. Esse é o Keliton. Domina. Prende a bola pelo setor de esquerda. E dominando por ali o Flávio. Perdeu. Já recuperou a equipe do Galo. Abra a jogada com o Matheus Ribeiro pelo lado direito. Tem dificuldade de sair jogando a equipe do CRB. Olha aí. Toca toque errado. Mais um toque errado da equipe do CRB. E a torcida fica impaciente. Não consegue dar três toques na bola sem errar. Olha a saída de bola da equipe do Asa. Tentou o toque mais à frente. A testão de Dira pelo lado direito. Chega ali a defensiva cortando essa bola lateral para a equipe do Asa fazer a cobrança. O Baranho errou o passe. E aí a torcida reclamou. Mas ele está se colocando na posição de arriscar. Para tentar. Ele está nesse papel de construção. Tem que arriscar. E aí é quem está na frente dele na linha ofensiva se colocar como opção. Seja o Vinegra. Seja o Dias. Seja o Labandeira. Mike. Tem que oferecer a opção de passe para o Baranho. E aí ele erra porque ele é o único que está arriscando. Então acontece. Mas o Baranho não faz um jogo ruim. Agora a linha ofensiva tem que se colocar. Tem que se apresentar para a opção de passe. Muito bem. Chegando perto dos 25 minutos jogados desse primeiro tempo. O Asa vai vencendo o jogo por 2 a 0. A dobra é para o Rony. A dobra é para o Rony. Os torcedores já começam a alimentar a equipe do CRB. A saída de bola ali com o Heron. O toque mais à frente. Esse é o Vinegra. Volta com o Heron novamente. Se apresenta ali pelo meio o João Pedro. Cenando ali o grande circo. Prefere abrir a janela com o Simon. O Sossinho vem carregando a bola pelo lado direito. Tem o Matheus mais à frente. Ele prefere enfiar essa bola. Toca, toca errado. Está jogando o Gabriel para a equipe do Asa. Volta prendendo a bola. E dominando por ali o Colina. Tentou o toque. Tocou errado. O Vinegra disse que era mais próximo. Mas aí o Colina não entendeu. Vem para o jogo novamente a equipe do CRB. O corredor! O corredor! Matheus Iberri. Prende a bola. Procura com quem jogar. Tenta o toque mais à frente. Aí falta, né? Falta em cima do Labandeira. Falta frontal. Tem algum jogador que bate muito bem aí de longe, Rafa? Rapaz, com esse elenco do CRB, não sei quem é que se habilita. O João Pedro contra o Bahia teve algum aumento de finalização. Mas acredito que vai ser a bola aérea. Agora, um detalhe aí. O estilo do Rodrigo Fonseca é essa forte pressão na marcação e saída em velocidade. Nas vezes que o Asa venceu, eu tinha falado da aposta de bola. Contra o CSA, foi 70% de bola do CSA, 30% do Asa. E o Asa venceu por 2x0. Contra o Penedense, cenário parecido. Penedense, 67% e o Asa, 33%. Então, o jogo tá ficando num cenário bem propício pra o Asa sair no contra-ataque. Ali, o Vinegra na bola. Olha aí, o cruzamento. Bola arrasante, a bola fica viva na meia-lua. Tira a defensiva, cortando, aliviando ali atrás. Olha o toque do Matheus. Sobrou bonito na boca do gol. Bola fica viva aqui. Tava fora! Você não precisa ver! Tava fora, esse pessoal! A da bola! A da bola, tava fora! Tava fora! Tava fora! Vem, a saia dele, tá perto. O gol veio a tempo. Ali, precisava de uma bola que não cabe em velocidade aqui, ó. Não, tem que acertar, maravilhoso. Nossa, a bola, velho. Posiciona, Lidira. Não sai. Infeite no do meio! Infeite no do meio! Infeite no do meio! Olha o ônibus, Wesley! Olha o ônibus! Pronto agora, Lidira! Muito bem! Tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta! Trazendo pra você, o Alagoano, 2024 é massa. Olha aí, o CRB chegando, levou a trombada ali, o Lavandeira. Pediu falta, mas o Arthur não foi na dele, hein? O torcedor também ficou na bronca ali com o Arbitragem, ali com o Rafael Carlos. Segundo o Rafael, não foi nada. Robson, agora há pouco nós tivemos a parada técnica, né? Aquela parada que os jogadores beberem uma água, trocaram a ideia com o treinador. E Daniel Paulista pediu mais intensidade da equipe do CRB, inclusive ele usou essas palavras. Nós somos melhor que isso. E o Rodrigo Fonseca pediu pra o ASA corrigir o setor defensivo, principalmente o espaço que tem ficado entre as linhas defensivas da equipe no corredor direito de ataque do CRB e o esquerdo defensivo do ASA. Tá certo, com o cartão ASO é benefícios de montão, acesse o site asobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Olha aí o Gabriel, domina pela equipe do ASA, sai da marcação do primeiro, cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo. Chega o Vitinho pra desafogar ali atrás, a bola explode no Carrington, sai pela linha lateral e lateral pra equipe do CRB. E essa informação passada pelo Thiago aí da beira do campo bate muito com o que eu tava vendo aqui, principalmente do lado direito e esquerdo do ASA. Era o único ponto onde a equipe precisava corrigir um pouco mais, porque o Wesley quando saía pra marcar pelo meio, deixava um certo espaço na lateral e o Didira não fechava por ali. E puxilou o João Pedro, o Didira tomou de assalto essa bola, foi puxado, pediu falta e o Arthur marcou. Falta perigosa pra equipe do ASA fazer a cobrança próximo ao bico da grande área pelo lado direito. Uma chance de ampliar o marcador agora, hein, Rafa? Pode concluir. E assim, só falando esse erro do João Pedro, a falta do Didira, é a característica do ASA o cenário do jogo. O ASA se fecha, quando o CRB tá com a bola tentando construir, tentando fazer sua armação de jogada, pressiona muito forte e aí rouba a bola e põe dificuldade de sair em velocidade. Então o cenário do jogo tá assim, tá propício pra esse formato. E falando desse lado esquerdo do ASA, era onde o CRB ainda poderia aproveitar, mas aí foi baixando o ritmo, a intensidade e não conseguiu construir mais nada. Então a equipe que em campo não se encontra. Muito bem, na bola ali o Didira, o outro... Gabriel. Gabriel, olha o Gabriel, perna esquerda nas mãos do goleiro Vitor Caetano. Alagoano, é massa! É aqui na FAF TV, galera! ASU Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu! Olha aí a saída de bola. Com o Vitinho, volta prendendo a bola mais atrás, dali com o Heron. Aí o Simon, abre a jogada com o Matheus. Entra o toque mais à frente, atenção, vem aí o Mike. Já passou o Matheus, o Mike prende. Pré-jogada por dentro, cruzamento, relaxante! Bruno Pianessola atento! Mas o Labandeira parece que falhou no chute, né? Não, não bateu com força. Ah, tá certo. Mas pelo menos a equipe do CRB voltou a ameaçar pela direita, que era onde eu vinha falando, onde tem algum espaço ainda para aproveitar. A construção do Mike, a ultrapassagem do Matheus Ribeiro, deu a opção de passe e aí o Mike faz o lançamento para a área. Mas pelo menos é algum sinal de vida aí que o CRB dá nesse primeiro tempo bem abaixo da equipe. Tá certo, galera. Já passamos os 30 minutos do primeiro tempo. 2 a 0 vai vencer no jogo a equipe do Asa Gigante. Já retome essa bola a equipe do CRB. Tentou sair jogando. Ali o Heron. Sofreu falta e o Arthur marcou. Tá pronto ali o Heron. Tira o cartão amarelo. Olha o João Pedro. Esse é o Saiba. Tenta o toque por elevação. Alexandre Dias foi derrubado, pediu falta. Tá valendo tudo isso. Esse é o Gabriel. Volta a bola mais atrás ali com o Esclay. Olha o Esclay apertadinho. Mais a virada de jogo. Paulinho. Aí conduzindo a bola pelo lado direito. Em velocidade. Olha o Paulinho. Pedalou bonito. Abriu a jogada pelo lado direito. Chega ali o Vitinho pra cortar essa bola. E corta a corta errada. Bola sobra novamente pra equipe do Asa. Vai se organizando. Olha o Gabriel. Gabriel prende. Tentou o toque por elevação. Nas mãos do goleiro Vitor Caetano. Prefeitura de Maceió. A bola tá rolando aqui no Campeonato Alagoano. É massa. 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió. Com a mesma alegria que comemora um golaço. Olha a saída de bola da equipe do CRB. Pera um. As costas, Rony. Sai jogando em velocidade. Olha aí o cruzamento. Nas mãos do goleiro Bruno Pianissola. Alagoano é massa. É aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E Pagbete. Muito bem. Chegada perigosa da equipe do CRB ali com o João Pedro. Mas o árbitro tá marcando falta de ataque, né? Pra não deixar passar, Robson, o lance anterior do Labandeira. Assim, nem parece que o CRB tá perdendo por 2x0. A intensidade, a velocidade do Labandeira, dos dois principalmente, o Labandeira e o Dias, nem parece que o jogo tá 2x0 pra UASA. Uma demora pra recompor. O Labandeira não volta pela esquerda. O Vitinho fica sozinho pra fechar aquele setor. Então, assim, o jogo pede mais. E é até por isso que o Labandeira e o Dias são opções hoje só na equipe reserva. Olha o toque por elevação. Didira tentou fazer o domínio melhor pra equipe do CRB. Tentou o toque ali o Baranha mais na frente ali pro Mike. Mike foi derrubado, pediu falta e o Arthur marcou. Falta, posse e bola pra equipe do CRB. Já cobrado com o Baranha. E aí o Simon. O Simon tentou o toque primeiro e ali falhou, hein? E a torcida já não tá muito boa. Tá na bronca ali com os jogadores do CRB. Esse é o Heron. Vitinho. A bandeira de costas pra marcação tenta sair da marcação. Entrega o Vniegra. Isso é o Simon. Tenta fazer o toque. Toca, toca errado. Melhor pra equipe do Asa que recupera essa bola. Gabriel. Começa ali atrás. E aí? Bola recuada ali pro goleiro Vitor Caetano. O Robson. Fala, Thiago. Só complementando a informação que o Rafa trouxe, né? Desse trio de ataque do CRB que só joga com o time em reserva. Quando o CRB perdeu pro Bahia aqui na quarta-feira, o técnico Daniel Paulista mexeu no comando de ataque e não colocou nenhum desses jogadores que estão atuando hoje no ataque do CRB. Errado! Errado! Wesley, obrigado! A opção foi Kelvin e o Cauã. Os dois que são do sub-23 que disputam a Copa Alagoas. E o ritmo da partida é outro. E eles estão em um ritmo totalmente abaixo. E como eu tinha falado, a construção pela direita é o seguinte. O Didira sai pra marcar um zagueiro do CRB na saída de bola. O Wesley fecha, geralmente, o João Pedro pelo meio, por dentro. Então, o Matheus Ribeiro fica livre por ali. Então, por isso que ele tem uma certa liberdade. Por isso que o CRB tem uma certa superioridade nesse setor. Só que com essa baixa intensidade, sem velocidade, você não vai construir nada. Então, tem o espaço, mas não é aproveitado. Muito bem! Olha a saída de bola da equipe do Asa. Valeu, Bené. Volta com o Bené novamente. E um toque por elevação no setor de ataque. Tira de qualquer maneira ali de trás, Zéio Vitinho. E aí, jogo parado. Volta pra equipe do Asa e vai pingar a bola na área do CRB mais uma. E aí a torcida se preocupa, porque... A defesa já vem falhando bastante, né? Foram dois gols com falha da defesa. E aí tá chegando por ali o Gabriel pra fazer a cobrança. Pra colocar essa bola dentro da grande área da equipe do CRB. Valeu, o Vitor Caetano orientando seus jogadores. Muito bem! Autorizou o árbitro. A bola ali o Gabriel. Também o Paulinho. Paulinho saiu da bola, deixou pra o Gabriel. Perna esquerda, levantamento! Tanto nas mãos do goleiro Vitor Caetano. É a saída de bola do Vitinho. Vem carregando a bola, procura aproximação. Vinegra se apresenta por ali. Esse é o João Pedro. Pega a bola mais na frente ali com o Mike. Tem aberto aqui o Matheus Ribeiro pelo lado direito, sozinho. Isso aí é o Labandeira que recebe lá pelo lado esquerdo. Vinegra. Aí trocando passes no setor ofensivo à equipe do Galo. Matheus Ribeiro sozinho por aqui, é com ele agora. A gente alinha até o Alixá, faz o domínio. Procura com aproximação, tenta o toque de primeira. A Bandeira tentou fazer o desvio ali de cabeça, mas tenta ali o Bené. E já faz o corte para a equipe do Asa. Recupera a bola a equipe do Galo. Aranha. Heron. Vitinho domina. Enfiada de bola. Alexander. Pelo lado esquerdo, domina. Procura aproximação, tenta o toque para o Vinegra. Chega a defensiva cortando. Tocou errado, o Vinegra carregou. E bateu a grande área. Chega por baixo. Corta nessa bola. Agora o Baranha. Domina para a equipe do CRB. Volta prendendo a bola mais atrás. Olha aí com Heron. Esse é o Simon. Matheus Ribeiro tenta o toque mais na frente. E aí falta, né? Falta de ataque. Jogo parado. Posse de bola para a equipe do Asa. Emoção do futebol para você. Ligado aqui na FAF TV. Bruno! Vem, vem, vem. Calma! A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoas. É massa. É, meu amigo. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Alagoano 2024 é massa. É na FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. E... Smiley Saúde. Olha a fielha de bola. Cruzamento! Pronto nas mãos do goleiro Bruno Pianizzola. Chegada perigosa da equipe do Galo pelo lado esquerdo, Bruno. Rafa. Isso, a descida é do CRB em velocidade, mas agora já há 42 minutos, quase, nessa reta final de primeiro tempo, um jogo que foi muito propício ao Asa, porque conseguiu, nem precisou se propor a armar o jogo, a construir, não. Ficou esperando, roubou a bola, saiu em velocidade, encontrou espaço e aí construiu o 2x0. No lado do CRB, a intensidade que a gente vem falando, Labandeira, Dias, totalmente abaixo. No geral, num todo, a equipe também está muito abaixo. Eles dois acabam destoando um pouco mais. Agora, a intensidade. Agora, essa dificuldade de manter um jogo mais intenso já foi apresentada em outros momentos, quando o CRB foi a campo, porque esse time reserva, esse time alternativo. Já vem para o jogo a equipe do CRB agora com o João Pedro. Domina no grande círculo aí o Baranha. Abra a jogada com o Heron, pela meia esquerda, domina, faz o break. Entrega a bola para o Viniegra. Faz a abertura por elevação pelo lado esquerdo. Olha a chegada perigosa da equipe do CRB. Em busca do prejuízo, vai perdendo o jogo por 2x0. Viniegra. Ih, deixou escapar. Se recuperou. Entrega a bola mais atrás ali com o Saibon. Abertura feita pelo lado direito, agora com o Mike. Matheus Ribeiro tentou o toque de primeira. Gabriel chega por ali para fazer o corte e a bola sai pela linha lateral. Lateral, posse de bola para a equipe do CRB, agora com o Matheus já cobrado. Vai começar. Esse é o Simon. Fecha, fecha, Gabriel. Olha o Heron. Abertura feita pelo lado esquerdo, vem conduzindo a bola, vai fazer o levantamento para a grande área. Chega a defensiva, corta a Levia. Foi preciso por baixo. Tirando essa bola. A bola sai pela linha lateral, lateral, posse de bola, já cobrado para a equipe do CRB. Esse é o Baranha. Simon. Mais três. Mais três minutos. Vamos a 48. Olha a enfiada de bola ali no Matheus. Sem sucesso. Mas a defesa ali, o goleiro Bruno Pianissola. Olha aí, Rafa. Essa dificuldade que o CRB tem nesse banco, o ataque titular hoje, são as opções de reservas. Vinegra, Dias, Maik, Labandeira. E forçou até o Daniel Paulista a mexer no esquema da equipe. Encaixa o GG na equipe titular como um meia. Joga como foi contra o Bahia. João Pedro e GG por dentro. O Jorginho um pouquinho mais avançado. Só o Léo Pereira como ponta na esquerda. E aí você fica sem mais opções. Se quiser dar mais velocidade pela direita, aumentar a intensidade. Variar para não ficar só o Léo Pereira na esquerda dando o jogo. E aí você olha para a partida de hoje. Aí você entende. Porque o Daniel Paulista encaixou o GG na equipe. Teve que mudar até a formatação da equipe. Olha o CRB chegando pelo lado esquerdo. Enfiada de bola para o Labandeira. Bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Com a Azul você tem médico online 24 horas. Sorteios de 50 mil todo mês. Descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse azubenefícios.com.br e peça o seu. E Niega na cobrança de escanteio para a equipe do CRB. Vai em busca do prejuízo. Vai perdendo o jogo por 2 a 0. Desce todo mundo para a área do Asa. Cruzamento. Tira a defensiva da equipe do Asa. Cortando essa bola. Aliviando ali atrás. Esse é o João Pedro. Recupera essa bola para a equipe do CRB. Começa ali atrás agora com o Matheus. Mais a tabelinha baranha. Abertura feita. Alexandre Dias dominou. Põe a bola no terreno. Tentou enfiar a bola. Chega a defensiva da equipe do Asa. Cortando essa bola. Chegava por ali o Westley. Lateral para a equipe do CRB. Olha aí o toque. O grandalhão para cortar essa bola. Tira a defensiva de qualquer maneira. A bola vai sobrando ali para o Simon. Eron domina. Ele citou o intermediário no campo de ataque. Entrega a bola para o Vinegra. Alagoano. Alagoano. 2024 é massa. É aqui na FAF TV. Olha o toque. O Vinegra tentou sair da marcação. Chega a defensiva. Cortando, aliviando. Esse é o Aleph. Dominou. Fez o break. Deixadinha ali para o Keliton. Esse é o Colina. Gabriel. Domina para a equipe do Asa. 46 minutos jogados desse primeiro tempo. Vamos a 48. O Westley. Tabelinha com o Gabriel. Sai jogando bonito. Westley. Idira. Westley. Vem trocando o passe. Chega para... Vamos ter o avanço ali o João Pedro. Mas levantou a bandeira. Impedimento, né? Estava muito adiantado ali o Alexandre Dias. E esse impedimento aí é de quem está totalmente desconectado do jogo. Uma bola que já estava a fazer muito tempo no campo de ataque do Asa. E o Dias voltando lentamente. Muito bem. Vamos chegando ao fim do primeiro tempo. O Vinegra corta essa bola. Eron. Começa ali atrás com o Vitor Caetano. Apertadinho. Ele abre a jogada com o Vitinho. A bandeira de primeira. Vinegra. Então o toque. Está jogando perto da linha ali atrás da equipe do CRB. Eron. Vitor Caetano. Joga por dentro. Baranha. Olha o Simon. Acho que é o último ataque do jogo. O goleiro. O goleiro Pianisola. O goleiro Pianisola. Se chegar o ataque. Olha o Simon. Enfiada de bola para o goleiro. O goleiro Pianisola. E... Fim de primeiro tempo aqui no Repelé. Embaixo de muitas vaias. Torcedor do CRB não gostou nada do que assistiu neste primeiro tempo. Torceira vai cobrando muito. Os jogadores do CRB. E vai chegando por ali o Matheus Ribeiro. Está sendo entrevistado ali pelo nosso repórter. Tiago Luiz. Olha aí, Tiago. É isso, Robson. Estou aqui com o Matheus Ribeiro. Capitão da equipe do CRB. Matheus, este é um time que joga pouco junto. Falta entrosamento para este time do CRB. O que é que está faltando para conseguir desempenhar o melhor futebol neste primeiro tempo? A gente não joga junto, mas isso não é desculpa. A gente treina todos os dias juntos e a gente se conhece. Não pode ter um desempenho tão abaixo como foi a primeira etapa. Está corrigido para tentar empatar essa partida e virar o jogo. É importante o Matheus Ribeiro. Vamos receber agora o Flávio Souza, camisa 29 da equipe do Asa. Autor de um dos gols da equipe que, por enquanto, vai dando a vitória ao time de Arapiraca. Flávio, o que é que vocês prepararam aí de quarta-feira para cá? Como é que você avalia esse primeiro tempo que, por enquanto, vai dando o Asa? A gente vem em uma pegada muito boa. E é manter daí para cima, né? A gente chegou sabendo aqui do calor. Que a equipe dele gosta de ficar com a bola. Mas, mais uma vez, a gente foi cirúrgico e pôde fazer os dois primeiros gols. O que é que tem que fazer agora nesse intervalo? Voltar para o segundo tempo para garantir a vitória aqui em Maceio. Ah, por aparecer mais oportunidade de matar os caras. E saber se sofreram também alguns momentos do jogo para ficar sem a bola. Obrigado, Flávio. E, portanto, camisa 29 da equipe do Asa. Volto com você, Robson. Muito bem. Fim de primeiro tempo aqui no Rei Pelé. Dois para a equipe do Asa. Zero para a equipe do CRB. Os torcedores cobraram bastante aí os jogadores na saída ali do vestiário. Quero mandar um forte abraço aí para a Isabelle. Pratamires também, o Scooby. A Joyce Dantas também ligada aqui conosco. Duduzinho, todo mundo ligado aqui com a gente. E vamos um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com os melhores momentos e também análise com o nosso comentarista Rafa Brito. Vamos um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos daqui a pouquinho. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano. É massa 2024! Essa parceria criou a Copa Maceió é massa! A maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos das categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece, agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smiley. Saúde que se renova. Música Música E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 O Brasil é o cartão azul, meu irmão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alutelecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Muito bem, de volta no intervalo para você, ligados aqui na FAF TV. Começar a segunda etapa entre CRB e Aza. A equipe do CRB já ali postada. Vai ter alteração aí, né, Tiago? Isso, isso. Vai mexendo o time e o técnico Daniel Paulista. Estão prontos aqui para entrar o 21, o Cauã. O 52, o Rodriguinho. E o 70, o Kelvin. Aquelas opções que o Rafa já tinha adiantado muito bem. Daqui a pouquinho eu confirmo quem sai para a entrada dos três jogadores que já estão aqui à beira do gramado. O número 70 é o Rafa, né? É o Kelvin. É o Kelvin. 70 é o Kelvin. Deu para ver daqui de cima, Tiago? O Labandeira e o Vinegra indo para o banco. Eu não vi o Dias aí. Não sei se sobrou para o Dias também. É isso mesmo, saiu o Dias também. Muito bem. Saiu o Labandeira. Isso, o Labandeira com a 30. O Alexander Dias com a 11. E o 16, o Vinegra. Muito bem. Boa mexida da equipe do Galo aí, Rafa? Tinha que fazer. O primeiro tempo desse... O Vinegra até por dentro estava tentando construir e não funcionou tanto. Mas assim, o Vinegra ainda, você dá um desconto, tentou e errou e tal, mas o Labandeira e o Dias não. Aí é um ritmo totalmente abaixo, destoando. Se o time jogou mal, eles ainda conseguiram destoar ainda mais do coletivo. Então tinha sim que mexer porque não dava para passar mais 45 minutos com a atuação desse nível. Então entra o Kelvin, o Cauã e o Rodriguinho. Vamos só ver como vai ser o encaixe. O Cauã é mais centroavante, vai ficar mais centralizado. Acredito que o Kelvin talvez jogue mais como um 10, vindo por trás, um segundo atacante. E o Rodriguinho aberto, teoricamente pela esquerda. Mas é só ver se encaixa nessa equipe no segundo tempo. Mas a princípio, acho que vem mais ou menos nesse desenho a equipe do CRB. Muito bem. E parece também que vai entrar, vai mexer a equipe do Asa, né? Está se preparando ali para a mexida a equipe do Asa, o camisa número 11. Daqui a pouquinho o Thiago vai informar quem vai entrar e quem vai sair da equipe do Asa. E neste momento saindo, já saíram no intervalo. Labandeira, camisa número 30, 11, a Alexandre Dias. E o Viniegra, camisa número 16. É o 21, Cauã, entrando em campo. Rodriguinho também, camisa número 52, entrando no lugar do Labandeira. Robson. Valei, Thiago. O Rodrigo Fonseca vai promover duas mudanças na equipe do Asa. A primeira vai sair o Kellington com a 16 e entra o 11, o Edilson. E sai o 29, o Flávio Souza, e entra o 9, João Vitor. Portanto, o Kellington com a 16 vai embora, entra o 11, Edilson. Sai também o Flávio Souza com a 29 e entra com a 9, o João Vitor. Está certo. Muito bem. Lembrando que no primeiro tempo, quem fez o gol foi o Rony Lobo, né? O segundo gol da equipe do Asa. E não o Flávio Souza. Rony Lobo, o autor do segundo gol da equipe do Asa. E vai mexer. Vai entrar o João Vitor e o Edilson. Entra o Edilson no lugar. O Edilson entra na vaga do Kellington. Saiu o 16, entra o 11. Certo. E a saída do Flávio Souza, é uma troca de centroavante. É a estreia do Edilson, né? Reforços, os últimos reforços contratados pelo Asa para essa reta final de campeonato alagoano. Foram seis nomes, seis peças. E agora essa última leva estreando. Flávio Souza também, né? Foi contratado nessa leva de reforço, mas aí já tinha estreado um pouquinho antes. Mas aí hoje é a estreia do Edilson. Muito bem, galera. Vai começar a segunda etapa para você ligado aqui na FAF TV. Tudo pronto. São mais 45 minutos fora o acréscimo. E mais emoção para você, torcedor. E ligados também no resultado lá, hein? O que está rolando entre CSA e CSE. E a bola rola para você ligado aqui na FAF TV. Já vem Colina dominando por ali. Abrindo a jogada pelo lado direito. Tenta sair jogando em velocidade. Chega ali o Kevin para fazer o corte. O Bruno Pianissola abre a jogada pelo lado esquerdo. Por ali o Gabriel. Tenta o toque mais à frente. Chega para fazer o corte ali o Simon. Gabriel domina para a equipe do Asa. Tenta sair jogando. Vem buscar essa bola ali de costa para a marcação Wesley. Já faz a ligação para o Edilson. Olha o Edilson. Já saiu da marcação. Bonito invadiu a grande era. Cruzamento. Nas mãos do goleiro Vitor Caetano. Mostrou velocidade. Mostrou que é insinuante. Mostrou que é abusado aí o Edilson, hein, Rafa? Uma opção de velocidade. O Asa, após a saída do Leandro Senna, perdeu o Iago. Perdeu o Amerson. Que eram opções de velocidade. E aí precisou contratar. E o Edilson tendo a sua oportunidade. E tem até uma mudança do ponto de vista tático. Que aí o Colina fica como um primeiro volante. Mais marcador. O Aleph, um meio campista mais pela direita. O Esclen, um meio campista mais pela esquerda. E o Edilson, um ponto à esquerda. E aí você corrige aquela dificuldade defensiva que o Asa estava tendo. De o Matheus Ribeiro descer e o Gabriel ficar no dois contra um toda hora. E aí o Edilson, até do ponto de vista defensivo, consegue ajudar nesse sentido. Olha aí o Heron. Tenta fazer a proteção. E dira. Aleph. Já faz a ligação direta. Eita. Ih, rapaz. Chega a defensiva cortando essa bola ali o Simon. E a pula ali para o goleiro Vitor Caetano. Faz o toque por elevação. Muito forte. E aí o torcedor não gostou dessa saída de bola ali do Vitor Caetano. Lateral já cobrado para a equipe do Asa. Esse é o Aleph. Galenciálef. Começa ali atrás a equipe do Asa. Aí vencendo o jogo por 2 a 0. Robson. Fala aí, Tiago. Um detalhe, um pedido aqui feito pelo técnico Daniel Paulista. Foi que o Rodriguinho fosse lá para o lado direito do CRB. Para marcar, fazer uma pressão lá no camisa 6 da equipe do Asa, no Gabriel. Que tem chegado com muita liberdade ao ataque, à defesa regatiana. Muito bem. Está sentindo ali o jogador do Asa? O Gabriel, né? Tem só um detalhe, Robson. O Gabriel levantando ali. O Rodrigo Fonseca, ele poderia até pensar em poupar. Porque tem pendurado Aleph e Wesley, nessa equipe titular. Tudo bem que os cartões vão ser zerados. Mas se você toma um terceiro amarelo hoje, você cumpre suspensão. Na primeira partida da semifinal. Então, até pensando nesse cenário. O Aleph e o Esclit, dois mil campistas, marcadores. Até pode pensar em ser poupado para não correr esse risco de virar desfoque na semifinal. Muito bem. Tentou sair jogando ali o Vitinho. Marcação forte ali do Didira. Mas ganhou o lateral da equipe do CRB. Apertadinho, tenta sair jogando o Vitinho. Olha aí o toque do Vitinho. Tentou sair jogando ali o... Tentou evitar a saída, na verdade, ali o Colina. Mas não conseguiu. É lateral. Posse de bola para a equipe do CRB. Esse é o Vitinho. Simon. Não, Simon não era um... Simon agora. Traz jogada por dentro agora com o João Pedro. Eron. Domina para a equipe do CRB. Vem buscar essa bola ali o João Pedro. Eron domina, procura aproximação. Se apresenta ali o João Pedro. Muito marcado ali pelo Aleph. É obrigado a voltar ali com o goleiro Vitor Caetano. Vai fazer um toque novamente por elevação. E põe a bola no terreno. Bonito ali o... O Eron. Já faz a ligação direta pelo lado esquerdo. Vai para cima, peita a marcação. O Cauã tentou fazer o cruzamento. Chega a marcação forte. E aí é escanteio para a equipe do CRB. Ali para fazer a cobrança o Kelvin. Perna esquerda da bola. Desce todo mundo para a área do gigante. Sabe, pode diminuir o marcador nessa cobrança de escanteio. Cruzamento, meia altura. Atira defensiva. A bola fica viva na entrada grande área. Olha o cruzamento. Tirou novamente. Alivia ali atrás. Cruzamento que foi de Rodriguinho. Evitou a saída ali o Edinho. Olha o toque. Recebe. E virou. A bola vai para fora. Escanteio, né? Escanteio para a equipe do CRB. Uma girata bonita ali do Rodriguinho. Escanteio para a equipe do Galo. Preocupado ali o goleiro Bruno Pinha Missola. Olha a cobrança do escanteio. Fechadinho. Tira ali de qualquer maneira. Colina. A bola sobra novamente para a equipe do CRB. Agora chega o goleirão Vitor Caetano. Esse é o Matheus. Matheus Ribeiro. Faz o toque por elevação. João Pedro tentou fazer o domínio. Melhor para o Aleph. Domina para a equipe do Asa. Começa ali o Wesley mais atrás ali com o Gabriel. Gabriel tem o toque mais à frente para o Wesley. Aí trocando figurinhas ali a equipe do Asa. De primeira. Recebe de dívida. Já faz a ligação direta para o Edilson. Boa bola, Edilson. Chega. A defensiva corta. Olha ali o Simon. Vai cortar essa bola. Olha o Baranha. Tenta o toque Baranha. E a bola sai pela linha lateral. Lateral. Posto de bola. Olha a equipe do CRB. Já cobrado. Baranha. Vira o jogo. Pega a bola para o Vitinho. Pela meia esquerda ele vai levando essa bola para o campo de ataque. Olha o toque. Vitinho. Fechadinha bonita. Atenção. Kelvin Cruz. Oh! De bicicleta! A bola não pegou muito bem. Olha o Rodriguinho. Mas evitou a saída. É forte bola para a equipe do CRB. Rodriguinho se apresenta. Entendeu a jogada ali o Rodriguinho. Melhor para a equipe do Asa que sai jogando ali com o Esclay. Olha o Esclay. Abusado o Esclay. Olha o Esclay apertadinho ali atrás. Sai jogando com o Aleph. Levou um tranco. Está valendo. Recuperou. Bateu carteira. O chute de fora. Bola excluída na defensiva. Olha aí o Vitinho. Ih! Rapaz! O Bruno Pernizola agora e aceitando o chute do Vitinho. Mas aí se recuperou a tempo, né? Olha aí a repetição. O Vitinho dominou. Abriu o compasso. Bateu. E aí o goleiro Bruno Pernizola fez a defesa ali em dois tempos. Quebra ele! Quebra! Quebra! Tira da puta! Olha aí. Já vem para o jogo a equipe do Asa. Olha aí o lançamento. Seria o João Vítio. Mas o goleiro Vítor Caetano está batendo. Atento. Leva, Vitinho! Ai, porra! Descubra o que é ser completão com o cartão Asu Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse asubeneficios.com.br e peça já o seu. Ai, porra! Olha aí o Simon. Entrega a bola para o Baranha. Esse é o Heron. Vitinho de primeira. Tem o Totó aqui mais à frente. Kelvin toca a boca errado. Recupera essa bola a equipe do Asa. Sai jogando com o Wesley. Pelo meio. No grande círculo. Dominando. Entrega a bola ali para o Edilson. Já saiu da marcação no primeiro do segundo. Vira o jogo aqui pelo lado direito. Alex. De dira. Alex domina. Esse é o Paulinho. Paulinho dominou de calcanhar. Abusado o Paulinho. Aldirira tentou o toque ali para o Aleph. Mas a bola desvalou o jogador do CRB. O Baranha. E aí é lateral. Para a equipe do Asa fazer cobrança. Lateral já cobrado. Olha o João Vitor. De costa para a marcação. Tentou fazer o giro. Não deu. E aí é falta de ataque. Campeonato Alagoano 2024. 1024 é massa. É aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E Pagbete. Olha o Baranha. Domina essa bola para a equipe do CRB. Entrega a bola para o Simon. Vai trocando passes à equipe do CRB. Esse é o João Pedro. Domina. Procura aproximação. Tenta o toque por elevação. Tira por ali o Gabriel. Olha o Matheus. Entra o toque enfiada de bola. O chute de longe. Ali do Rodriguinho. Passou perto essa bola. Deu um susto ali no goleiro Bruno Pianissola. E por esses 10 minutos já se justificam as alterações. Tudo que Labandeira, Dias não fizeram no primeiro tempo, o Rodriguinho já fez em 10 minutos. Tentou aquela bicicleta, esse chute de fora. É aquilo. A intensidade e a movimentação. Não são jogadores que estão sempre, sempre prontos para o profissional, mas tem a intensidade e a movimentação. Querem mostrar serviço. E aí eles vão naturalmente aproveitando essa oportunidade. E só o desenho do CRB como ficou. O Kelvin mais um pouco centralizado, fechando pela esquerda. O Rodriguinho bem aberto pela direita. E o Mike como um segundo atacante. E o Cauã é o centroavante mesmo da equipe. Olha aí. Está aqui por elevação. Chega ali o Matheus para conter o avanço. Recua. Recua errado. A bola sai pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Asa. Aí descendo todo mundo para a área do CRB. Aí chegando por ali o Gabriel para fazer a batida. Aí descendo por ali o Bené. Rony Lobo desce todo mundo para a área do CRB. Gabriel na bola, perna esquerda. E aí chegando por ali o Tupira. Mas ele vai cruzar essa bola. Cruzamento aberto. Mas essa bola saiu, né? A bola saiu. É tiro de meta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Ser ligado aqui com a gente, obrigado pelo carinho, torcedor. Um forte abraço aí para o Paulo Silva, Karen Viana, James Santos, Fernando Farias, também ligado aqui com a gente. Flaviana Balbino. Toda a turma ligada aqui na nossa transmissão. Faf TV, que beleza. Karen Viana é irmã do Kelvin, que está em campo. E aí quando o Kelvin fez o gol, ganhou o troféu asa, o craque do jogo, contra o Cruzeiro. Aí o pessoal da família ficou feliz. São lá do Rio de Janeiro, então está todo mundo acompanhando aqui na Faf TV. Um forte abraço aí para a Karen Viana. Ligado aqui na nossa transmissão. Coisa boa. A equipe do CRB tenta sair jogando com o Vitinho. Abertura feita bonito. Vai para cima na marcação e velocidade da equipe do CRB. João Pedro dominou, tentou enfiada de bola ali para o Vitinho. Mas aí o Arthur está dando só tiro de meta, né? Tiro de meta para a equipe do Asa fazendo a cobrança. Doze minutos, Robson. E o jogo continua bem confortável e tranquilo para a equipe do Asa. Não está sendo tão exigida defensivamente. E ofensivamente também não precisa construir tanto. Está um jogo mais em banho-maria. O Asa fazendo um jogo bem tranquilo, bem a favor do jogo na mão, na verdade. E, taticamente, teve aquela correção do lado esquerdo com o Edilson fechando aquele setor. Então a equipe está bem compacta, bem fechada. Dificultando os espaços para a equipe do CRB. Forte abraço para o Pareia. E jogador do Asa lá em Arapiraca. Olha a chegada perigosa da equipe do CRB. Carregando a bola pelo lado direito. Fez o breque. Bico da grande área. Chega defensiva. Corta alivia. Agora quem sai jogando é a equipe do Asa. Olha aí com o Edilson. Pelo lado esquerdo. Não tem ninguém para jogar com ele. Feito a marcação no primeiro. Ele é arrubado. Pediu falta aí. Aí o Otto diz. Levanta, garotinho. Matheus. Já faz a ligação direta. Olha o Rodriguinho. Domina. Prende a bola. Rodriguinho. Traz para o meio. Bateu. Chute. Saiu mascado. E aí o Bruno Pianissola não teve trabalho algum para fazer essa defesa. Já faz a abertura aqui pelo lado direito. Paulinho. Dedira. Tentou o toque de primeira para o João Vitor. A bola esvalou ali no Baranho. Não, né? Lateral para a equipe do CRB. Vitinho. Esse é o Heron. E zagueiro para zagueiro. Agora o Simon vem com ela. Domina ali pela meia direita. Faz a abertura. Matheus. Tenta sair da marcação. Ali do Edilson. Vem por dentro da equipe do CRB. Vitinho domina pelo lado esquerdo. Olha aí. João Pedro de primeira. Volta. Ali com o Heron. Recebe novamente o João. Troca passe no setor ofensivo da equipe do Galo. Vai em busca do prejuízo. Vai perdendo o jogo por 2 a 0. Mas mesmo perdendo o jogo por 2 a 0, não perde a liderança. Vai se mantendo ali na liderança do campeonato. Vem para o jogo a equipe do Galo. Trabalhando a bola pelo lado direito. Entrega. Troca passes a equipe do CRB. Ali no setor intermediário. Agora com o Heron. Passa o pé por cima da bola. Agora com o Simon. Olha o toque de primeira. Seria para o Mike. Está bem para o jogo a equipe do Galo. Cruzamento nas mãos do goleiro Bruno Piani Sola. Faz o Nananinha ali com muita tranquilidade. Tem um dado importante, Robson. Com essa derrota, o CRB perde uma invencibilidade longa no Alagoano. A última derrota tinha sido em 2022 no clássico contra o CSA. Na primeira semifinal daquela edição. E desde aquela derrota, em abril de 2022, o CRB não perdia. Foram 20 jogos com 18 vitórias e 2 empates. E essa é a longa invencibilidade sendo quebrada hoje aqui no Ribelec. Muito bem. Olha aí o Heron. Entrega para o João Pedro. Vai trocando passes agora com o Vitinho pelo lado esquerdo. Delves se apresenta. É com ele. Vitinho. Volta a bola mais atrás agora com o Heron. E é a equipe do Galo toda no campo de ataque neste momento. Vai fechando a casinha ali a equipe do Asa. Faz o corte ali o Colina. Recupera a equipe do CRB. Sai jogando. Olha o Mike. Faz a abertura. Bonito. Vem com ela. Vitinho dominou. Enfiada de bola. E aí. Tira. De qualquer maneira a defensiva da equipe do Asa colocando essa bola para a linha lateral. Lateral já cobrado para a equipe do CRB. João Pedro. Baranha. Se atrapalhou Baranha. E tira. Recupera essa bola para a equipe do Asa. João Vitor pediu uma falta. O árbitro não foi na dele. E aí já vem para o jogo a equipe do CRB novamente ali com o Simon. Faz a virada de jogo. Vitinho domina. Fez o Breck. Entrega a bola mais atrás agora com o João Pedro. Tua enfiada de bola. Ali para o Cauã. Cauã. Sai da marcação. Vai fazer o cruzamento. A bola explode na defensiva. Sai pela linha lateral. Cauã. Pediu um toque de mão ali do Bené. Mas o Abdi deu só lateral. Olha o Cauã. De coça para a marcação. Dois em cima dele. Olha o João. De long. Já a bola passou perto, hein. Passou perto ali do goleiro Bruno Pianissola. O chute ali do João Pedro. A linha da grande área. Aos poucos o CRB vai chegando, né, Rafa? Vai oferecendo um pouco mais de perigo, mas nem é porque a equipe melhorou tanto quanto vista coletivo. Nada disso. É a participação. O Cauã se apresenta. O Rodriguinho tenta uma jogada pela direita. Pela esquerda agora é o setor que o CRB está conseguindo atacar um pouco mais. Aí tem a passagem do Vitinho. Mas nem é uma melhora coletiva tão grande. É mais porque as peças que entraram estão propondo uma movimentação. É mais nesse sentido. Olha a equipe do Asa. Gabriel domina. Sai da marcação no primeiro. Entrega a bola para o João Vitor. De coça para a marcação. Vem com ela Edilson. Foi derrubado. E falta em cima dele. Assentindo ali o Edilson. Fica a bola em jogo. Olha aí. Domina essa bola ali o Paulinho. Faz o break bonito. Tem torcedor a marcação tripla ali. Não conseguiu. Recupera essa bola a equipe do CRB. Olha o Vitor. Apertadinho. Entrega a bola para o Heron. Aperta a marcação a equipe do Asa. A bola está rolando aqui no Campeonato Alagoano. É massa 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió. Com a mesma alegria que comemora um golaço. Vai mexer aí, hein? Daqui a pouquinho a gente informa quem vai entrar, quem vai sair. Da equipe do Galo. Parece que é o camisa número 8 aí da equipe do Galo. Robson. Fala aí, Thiago. É isso mesmo. Quem está entrando é o camisa 8, Douglas Rafael. Já entrou no lugar do camisa 33, o João Pedro. Portanto, camisa 8, Douglas Rafael em campo. No lugar do 33, João Pedro. O garoto Douglas Rafael que assinou agora há pouco o contrato profissional na equipe do CRB. Foi destaque na Copa São Paulo e essa semana assinou o contrato profissional na equipe do CRB. Olha o Galo chegando! Chute do Mike. A bola foi para fora. E aí é tiro de meta para a equipe do Aze. Em algumas ocasiões no time sub-20, o Douglas e o Baranha eram os titulares. Fazia a dupla de volantes por dentro. Até tinha o Lucas Caliel também que jogava por dentro junto ao Baranha, que está lesionado no sub-20. Mas eles já jogaram juntos nessa função. E é porque é a questão que muda todo o encaixe, até na recomposição, a confiança na saída de bola. Mas acredito até que o Baranha jogando até um pouquinho mais avançado para receber a bola ali na intermediária, para distribuir para o ataque, seria até uma opção melhor por ter um bom passe. O problema é que lá atrás aí complica. Porque se aí você arrisca um passe e erra com o Douglas, aí compromete todo o sistema, toma um contra-ataque. Mas até se quiser arriscar um pouquinho mais, colocar um Baranha um pouquinho mais à frente, acho que isso seria até uma melhor opção. Campeonato Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alutelecom, Smiley Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Muito bem. Passamos os 20 minutos. Robson, deste primeiro tempo, fala aí Tiago. Neste segundo tempo, fala aí Tiago. Completando aí, confirmando a informação do Rafa, o Daniel Paulista chamou aqui o Baranha para trocar uma ideia, falar sobre o posicionamento tático dele agora jogando junto do Douglas Rafael nesse time do CRP. Mexeu um pouquinho aí, pelo que eu entendi aqui da conversa do Daniel Paulista com o Baranha, mudou um pouquinho a orientação de jogo do Camisa 50 também neste momento. Muito bem. E passando, né Robson, pelos resultados da rodada até o momento, nada mudou, né? Desde aquele empate do CSA lá em Palmeira. Então o CRB vai passando em primeiro, 16, já está essa primeira colocação confirmada. O Asa vai passando em segundo, 14 pontos. O CSE vai ficando em terceiro com 10 e o Muricy vai passando em quarto com 10 pontos. E aí o CSA ficando fora junto do Penedense, junto com o Penedense. E aí numa semifinal, CRB, Muricy, Asa e CSE. Momentaneamente, por enquanto, esse é o cenário. Mais um ano, né? Lá vem para o jogo, atenção o Baranha. Volta prendendo a bola mais atrás, agora com o Simon, domina a equipe do CRB no setor defensivo. Tenta, sai jogando pelo lado esquerdo. Olha o Vitinho, vem buscar essa bola. Simon, domina para a equipe do CRB. Enfiada de bola, vai para cima, peito a marcação. Chega o Gabriel por baixo, cortando essa bola lateral para a equipe do CRB. E o Matheus Ribeiro para fazer a cobrança. Se aproxima ali o Douglas. Mas ele prefere colocar essa bola dentro da grande área. Olha aí. Tá onde tentou fazer o domínio. Olha o Douglas. Deixadinha. Chega por baixo, cortando tudo. Olha aí o Paulinho. Mas a bola sobra para a equipe do CRB. Olha o Douglas aí, por agora. Olha o Heron. Cruzamento no segundo. Pau muito forte, a bola vai. Se perdendo pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe. Laça gigante. Vai vencendo o jogo por 2 a 0. Aí, cruzamento forte demais. É só tiro de meta para a equipe do Asa fazer a cobrança. Vamos chegando próximo dos 25 minutos. Dá para notar que a equipe está toda de um lado só, né? Tudo de um lado só aí. Olha o Colina domina, põe a bola no terreno. Alguma estratégia ou falta de organização? Não, foi mais um encaixe, né? Porque o tiro de meta ia ser naquela direção, aí todo mundo se encaixa. Mas é mais de uma organização momentânea. Vem para o jogo. Olha aí o Aleph. Vem Colina de primeira. Aleph domina. Volta prendendo a bola mais atrás. De primeira. Sai com ele! Sai com ele! Ele vai ganhar! Tira da zona da confusão. Olha o Heron. Recua essa bola ali para o Vitor Caetano. E fez a defesa em dois tempos. Douglas vem buscar essa bola. Esse é o Kelvin. Douglas pela meia esquerda. Deu o Vitinho. Ele preferiu prender essa bola e trocar. Trocar ali para o Baranha. Douglas. Heron. Tem dificuldade de se filtrar ali na defesa da equipe do Asa e da equipe do CRB. Baranha. Combina no grande círculo. Douglas. Domina essa bola. Vitinho pelo lado esquerdo. Dominou. Peitou a marcação. Ainda ele. Douglas. Dominou. Ajeitou. Cruzou. Olha o Didira defensiva. De qualquer maneira. Chega por ali. O Didira para fazer o domínio para a equipe do Asa. Relateral já cobrado para a equipe do Galo. E se atrapalhou o Baranha. E aí vai levar o Manelo, né? Se atrapalhou e foi obrigado a fazer falta. Só foi falar bem, né? Falei tão bem do Baranha. Ele acabou errando, mas é uma peça de muita qualidade nesse meio campo. Está colocando ali a mão na ponta da chuteira. Não sei se, de repente, um pouco de cansaço do Baranha ver a movimentação aí no banco de reservas do CRB. E aí toma esse cartão. E o Baranha joga nessa posição de volante, que foi a última contratação do CRB nessa temporada, foi o Caio César, para esse setor. E quem contratou para o Alagoa não contratou, quem não contratou também não pode mais escrever ninguém. Já fechou a janela. Então, o Caio César é que desse elenco do CRB é o único que ainda não estreou, do Zé Fosso. Do lado do Asa, falta só estrear o Jean Pita, que é o zagueiro, e o Rafael Sayão, que é o meia. Mas os outros, Zé Fosso, já jogaram. O Bruno Menezes, o Flávio Souza, que já vem de alguns jogos, além do Edson Júnior e o João Cabral. E o Edilson domina para a equipe do Asa. Fez o corte bonito, chega por baixo, cortando essa bola. Olha o Baranha, colocando essa bola para a linha lateral. Vai mexer daqui a pouquinho a equipe do CRB. E aí está sentindo, né? Está sentindo ali o Kelvin. O Kelvin ficou sentindo ali. E o Douglas já faz a ligação direta. Cauã, faz o giro. Vem por dentro. Volta mais atrás para o Kelvin. A torceira ficou na bronca aí, esse toque de volta aí para o Cauã. Robson. Fala, Thiago. Quem vai entrar na equipe do CRB é a camisa 17, o Cauã Magno. Daqui a pouquinho eu confirmo quem sai. Olha o Vitinho domina pelo lado esquerdo, vai tentar o cruzamento. A marcação está voa Edilson. E a bola sai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Galo. Robson. Agora sim, confirmando a alteração. Quem sai é o camisa 50, o Baranha para a entrada 17, Cauã Magno. Com a 17 agora entrando em campo. Certo. Pelo cansaço, até se justifica a mudança pelo Baranha. Mas fez um jogo até na média. Não foi tão bem quanto os outros, mas fez um jogo na média. Aí o Kevin na bola. Levantamento feito. O toque de cabeça sobrou. Fica viva. Pediu um toque de mão ali. Os jogadores do CRB, mas o ato disso não foi nada. Matheus Ribeiro. Mais um toque por elevação. Chega por ali o Bené para fazer o corte. Esse é o João Vitor. Dominou o João Vitor. Se atrapalhou, mas o Arthur marcou falta em cima dele. Se ligado aqui conosco. Obrigado pelo carinho, torcedor. Com o cartão ASU. É benefício de montão. Acesse o site asusbeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Alagoano. 2024 é massa. É aqui na FAF TV. ASU Benefícios. O cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Robson. Olha aí, Thiago. Daqui a pouquinho, Anderson Feijão pintando no aso. Ele está aqui conversando com a comissão técnica, recebendo as orientações. Daqui a pouquinho, Feijão em campo. Feijão que estava machucado, né? Está de volta aí. Com a opção. O técnico Rodrigo Fonseca. Vai entrar para dar aquele gás para ficar pronto para a segunda fase do Alagoa. Olha o Vitinho dominou, põe a bola no terreno, peita a marcação. Olha o CRB chegando. Entregou para o Cauã. Domina Cauã. Prende a bola, dois em cima dele. Chega a marcação forte por baixo. E é esse canteio. Está dando lateral, né? Lateral para a equipe do CRB. Olha o Vitinho na cobrança de lateral para a equipe do Galo. Chegamos a 30 minutos. Quase 30 minutos desse segundo tempo. O Simon dominou, ajeitou. Abre o compasso da... E tem dois jogadores que se chocaram, hein? Um do CRB e um do Asa. Está entrando ali a equipe médica para atender os dois jogadores. Do lado do CRB, me parece o Cauã. Não dá para ver bem daqui de onde eu estou. Do Asa, daqui a pouquinho eu confirmo. É, do CRB é o Cauã. O Asa são... Acho que é o Bené. Não, Bené não. O Bené está por ali. Está próximo ali. E a entrada do Anderson Feijão, até... Ele se machucou contra o CSA. Lá atrás, 7 de fevereiro. Foi justamente a estreia do Rodrigo Fonseca. E aí só voltou a jogar contra o Inter. Já o jogo passado. 28, fim do mês. Então foi quase um mês do Anderson Feijão afastado. E em um momento onde o Rodrigo Fonseca teve que encaixar a equipe. Do ponto de vista ofensivo. E aí quem surgiu como grande opção foi o Kellington. Sendo opção de velocidade. Dando alternativa pelas pontas. E o Wesley, pelo meio, também se credenciou como armador. Jogando, às vezes, como segundo volante. Às vezes, como terceiro homem no meio campo. Também apareceu muito bem. Então foram as duas peças que conseguiram dar uma dinâmica ofensiva muito boa ao Asa para suprir a ausência do Feijão, suprir a ausência do Viçosa. E foi um momento bem complicado para o Rodrigo Fonseca numa chegada. Mas aí conseguiu fazer esse encaixe nessa equipe. Tanto que o Anderson Feijão, apesar de ser desfalque, um jogador de muita qualidade e muito importante, acabou não fazendo tanta falta assim porque as peças conseguiram dar conta do recado. Muito bem. Tudo bem com os jogadores. Tanto do CRB como do Asa. Daqui a pouquinho, o Anderson Feijão. Alagoano 2024. É massa. É aqui na FAF TV. Alagoano 2024. 24 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azu Benefícios. E PagBet. Olha aí. Aaron domina para a equipe do CRB pelo lado esquerdo. Chega por baixo. Cortando essa bola ali o Paulinho. Desafogando ali atrás. É lateral. Posta bola para a equipe do CRB. Já passamos dos 30 minutos desse segundo tempo. Aí o Douglas. Olha a marcação no primeiro. Chega forte por baixo. Evita sair dali o Didira. Então toque ali para o João Vitor. Robson. Olha aí. Agora sim. Confirmada a alteração feita pelo Rodrigo Fonseca no time do Asa. Entra o camisa 10 Anderson Feijão. E sai o Wesley com a camisa 20. Boa mexida. Sim. Porque coloca o Anderson Feijão para dar mais minutos. Volta se recuperando dessa lesão. O Wesley já desgastado. E tem um detalhe. O Wesley está pendurado. Tem dois cartões amarelos. Toma um terceiro. Já fica suspenso. Porque se você toma o terceiro. Cumpre a suspensão na semifinal. Os cartões vão ser zerados a partir da fase final. E aí fica só a observação em Dualif. Que também está nessa lista de pendurado. Mas até o Anderson Feijão para tentar dar intensidade maior a essa equipe do Asa. É bem verdade que nem precisa. Porque o jogo está controlado. Um jogo bem fraco. Mas aí você coloca uma peça de criação e vai colocando o Feijão para voltar a ter importância dentro desse grupo. Já vem para o jogo a equipe do CRB. Abra a jogada com o Matheus pelo lado direito. Vai trocando passes. Atenção. Olha aí. Chega a defensiva cortando essa bola ali o Aleph. Rodriguinho tentou o toque de primeira. Olha o CRB chegando. Abriu a jogada bonito. Pelo lado esquerdo vai para cima. Olha o Vitinho. Prende a bola. Feitou a marcação. Ali do Paulinho. O Paulinho coloca essa bola para a linha lateral e comemora bastante. Bate no peito. Olha o Vitinho. E é bem verdade, Robson. Um segundo tempo que praticamente não existiu. Porque o CRB até tentou ameaçar, criou algumas chances. Apertou um pouco mais até os dez primeiros minutos. Passou daí. O jogo praticamente não teve um ritmo, uma intensidade. O Asa também não precisa se expor. Então ficou um jogo bem morno, bem fraco. Sem intensidade, sem criação de chances nenhuma de nenhum lado. E o Asa, confortável no placar, vai administrando essa vantagem. Olha aí a chegada do CRB. Com o Cauã. Mas aí é lateral pós-se-bola para a equipe do Asa. Um setor defensivo pelo lado direito. O CRB recupera essa bola. Douglas. Domina no grande círculo para a equipe do CRB. Vai perdendo o jogo por 2 a 0. Vai em busca do prejuízo à equipe do Galo. Simon domina. Em buscar essa bola ali o Heron. Se apresenta a Vitinho pelo lado esquerdo. Ele faz o break. Esse é o Cauã. Cauã Magno. Entregou ali para o Simon. Vai trocando passos. E aí, recomeça com o goleiro Vitor Caetano. Calma, Magno. Ih, calma. Tentou fazer a abertura da jogada. Tocou errado. E aí, deu de presente um lateral aí para a equipe do Asa. E a torcida... Aquela cutucada, né? Chegando por ali o Gabriel para fazer a cobrança de lateral. Para a equipe do Asa. Se apresentou ali o Anderson Feijão. Mas ele pediu para a equipe avançar. Edilson. De costa para a marcação. Entrega para o Anderson Feijão. Gabriel. Colina. Gabriel. Anderson Feijão volta a prender na bola mais atrás. Já faz a abertura da jogada agora com o Paulinho pelo lado direito. Olha o Didira. Domina. A bola seria para o Paulinho. O Alex vem buscar essa bola. Anderson Feijão de primeira. Faz a tabelinha. Recebe o Paulinho. Entregou para o Anderson Feijão na entrada grande área. Didira se apresentou. Cruzamento rasante nas mãos do goleiro Vitor Caetano. E tem pressa. Faz a ligação direta ali o Rodriguinho. Gol em Palmeiras dos Índios, viu? Gol em Palmeiras dos Índios. E quem foi aí, hein, Thiago? Gol do CSE. Por enquanto, o CSE ficando com a vaga na segunda fase do Alagoano, viu? É, meu irmão. Aí o CSE tem que fazer essa vibração. da torcida do CRB. Foi justamente esse gol aí do CSE lá em Palmeiras dos Índios, hein, Rafa? A única coisa que está fazendo a torcida do CRB se movimentar um pouco mais é o jogo lá em Palmeiras. Porque o jogo aqui está bem morno. Já vem para o jogo. Edilson domina o break do Asa. Marcação dupla em cima dele, ele faz o break. Anderson Feijão se apresenta com ele. Edilson. Sai da marcação, foi derrubado. Falta em cima dele. Falta em cima do Edilson. Falta que vai... Colocar essa bola na área da equipe do CRB. Está chegando por ali para a folga da cobrança. O Anderson Feijão. E tem jogador caído, hein? Parece que é o Aleph, não é isso, Tiago? É o Aleph. É o Aleph mesmo. Camisa 8 da equipe do Asa. Está sentindo cãibra ali, recebendo a ajuda do Paulinho. Está ali dando aquela esticada. Mas o cansaço já começa a aparecer, né? E o Aleph tem até a questão do cartão, né? Que ele está na lista de pendurado. E até é curioso. O Rodrigo, podendo até rodar um pouco mais esse elenco, dá chance até o Cachito, que volta de lesão. Rafael Saião, para estrear. Poderia até mexer um pouco mais para dar opções e nem correr o risco dessa suspensão do Aleph. Bola rolando no Campeonato Alagoana é massa. E a alegria vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Vai mexer o Asa, hein? É o Aleph que vai sair para a entrada do Camisa 25, Bruno Menezes, já em campo. Bruno Menezes, então... No lugar do Aleph. Saiu ali com o cãibra. Olha o Anderson Feijão! A bola vai por cima do gol do Bruno Pianissola. Só tiro de meta para a equipe do CRB. Do Bruno Pianissola não, do Vitor Caetano. O Aleph saindo agora, o Aleph foi revelado na base do CRB. O sub-20 dele foi no CRB em 2014. E acabou não tendo oportunidade no profissional e rodou. Passou aqui em Alagoas. Penedense, Miguelense, Jaciobá. E conseguiu ter um grande chaque lá no Rio Grande do Norte. Quando passou pelo Globo, ABC e América de Natal no América, foi campeão da Série D. E aí volta o Asa já em um outro... Volta a Alagoas, o Asa em um outro status. Sendo titular, sendo titular absoluto nessa equipe. Olha aí, CRB chegando, cruzamento! Tira a defensiva, corta a Livia. Bola sobra para o Douglas. Se a presença do Vitinho, ele prende a bola. Entrega agora com o Vitinho. Douglas recebe novamente. Vem por dentro. Ih, deu na fogueira ali para o Heron! Chegou forte ali o João Vitor. Vitor Caetano. O Aleph que é meu conterrâneo lá de São Miguel dos Campos. O Robson. Falei, Thiago. A gente está bem próximo dos 40 minutos, né? Fazer a votação de craque do jogo aí nessa partida entre CRB e Asa. Troféu Asa, benefício de craque do jogo. Vamos começar a votação para escolher o craque do jogo. Muito bem. Vamos escolher aqui o craque da partida. Vamos começar com o Rafa, né? Defensivamente eu gostei muito do Rony Lobo. Fez aquele segundo gol. É verdade que não foi tão exigido, mas faz uma atuação bem segura. Então até pelo gol, pela partida segura, por enquanto o meu voto é nele. Até porque ofensivamente não teve um grande destaque assim na equipe do Asa. O Asa até fez um jogo bem defensivamente. Então meu voto fica no Rony Lobo. Você, Thiago? É, eu gostei do jogo do Gabriel também, camisa 6 da equipe do Asa. Mas acho que o Rony Lobo tem essa vantagem, além de tudo, de ter feito o gol. Concordo com o Rafa, meu voto também é do Rony Lobo, o atleta da equipe do Asa. Tá certo. Eu, como narrador, sempre voto naquele que faz gol. Rony Lobo fez gol, Paulinho fez gol. Mas eu vou ficar com o Rony Lobo. Rony Lobo, então. Ganha o troféu de craque da partida. Esse jogo entre CRB e Asa. É a falta perigosa para a equipe do CRB. Olha o levantamento na grande área no segundo pau. Toque de cabeça, mas já subiu, hein? Subiu a bandeira, os jogadores, ficou na bronca, a torcida também. E aí é posse de bola para a equipe do Asa. Campeonato Alagoano 2024, é massa. É aqui na FAF TV. Alagoano 2024, é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smiley Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Muito bem, tiro de meta para a equipe do Asa. Chegou a notificação aí, Thiago? Rapaz, você está esperto, né? Tudo igual em Palmeiras dos Índios. O CSA empata o jogo, viu? CSA 2, CSA também 2. Rapaz. Vai ter emoção até o fim lá em Palmeiras dos Índios, hein? Concedores do CSA aflitos nesse momento. Porque falta pouco para acabar lá também. É o empate e deixa o CSA fora, né? Isso, segue fora. Só a vitória. Então vai ter que fazer um terceiro gol para virar, para pensar numa classificação. Muito bem, você ligado aqui conosco. Está sentindo ali o Didira? Já está cansado o Didira, né? E até pelo que foi a partida, até dava para o Didira descansar um pouco mais, entrar talvez o Caxito. Também está voltando de lesão para mexer mais nesse elenco. Até porque o Asa, na Copa Alagoas, tem um cenário que está atrás do CSA, na tabela de classificação. E aí, talvez até precise de alguns titulares contra o Cruzeiro na quarta-feira, que vai ser o próximo jogo do Asa, até para vencer, para não ficar tão distante de uma luta por classificação lá na Copa Alagoas. Aqui não, aqui está tranquilo. 43 minutos. Vamos chegando próximo dos 45. Olha o Didira ali na beira do campo. Tendo autorização para entrar. Olha aí. Vitor Caetano, apertadinho, sai jogando com o Simon. Vem buscar essa bola ali o Douglas. Sai jogando para o campo de ataque, a equipe do CRB. Douglas prende a bola, procura aproximação, procura com quem jogar. Já abre a jogada. Pelo lado direito. Esse é o Cauã Magno. Olha o Vitinho domina. Bico da Grande Era pelo lado esquerdo. Tentou fazer ultrapassagem, não deu. Melhor para o Paulinho. Sai jogando em velocidade para o campo de ataque. Olha o Paulinho, marcação tripla em cima dele. Foi derrubado, pediu falta. Jogo parado. Vai levar amarelo aí o Douglas. Foi por baixo e por trás, né? Sentindo ali o Paulinho. É falta para a equipe do Asa. Está sentindo muito ali o Paulinho, hein? Ih, parece que tem gol lá, hein? É, o pessoal aqui do rádio já comentou. O sinal aqui da internet chega um pouquinho depois. Mas pela vibração da torcida, confirma aí, Tiago. 3 a 2, CSE. É, meu. Faltando poucos minutos. Na verdade, faltando só os acréscimos agora. Mais 5, sinalizou o Arrott. Você viu? Mais 5 aqui. Lá foi mais 7. Mais 7 lá para o CSE fazer 2. Corrigindo. O Arrott deu mais 1. Então, mais 6 minutos de acréscimo, tá? Tá certo. Mais 6 minutos aqui. Mais 7 lá. Aqui o jogo foi tão tranquilo que esses acréscimos é muito mais protocolar para cumprir. Porque tem que ser, né? Tem que seguir a regra. Mas do ponto de vista de jogo, nível técnico que as equipes apresentaram no segundo tempo, já dava para fechar nos 45 aí. Robson? Fala aí, Tiago. É, não vai dar mais para o Paulinho, camisa 22, não, viu? Inclusive, vai sair de maca. Tá entrando no lugar dele o camisa 2 da equipe do Asa, o Everton. Everton. Entrando no lugar do camisa 22, Paulinho. Muito bem. Everton na vaga do Paulinho. Que jogo muito também, o Paulinho. Jogou. Fez aquele golaço. Uma boa descida em velocidade. E aí, agora preocupa, né? Porque semana que vem já é semifinal de Alagoano. E aí, o Paulinho vai ter pelo menos essa semana de recuperação. Um jogo bem tranquilo. E uma lesão sozinho ali, naquela dividida, nada tão grave. Mas aí fica a observação em relação ao Paulinho, vai ter essa semana para se recuperar. Muito bem. Mais seis minutos de acréscimo. Falta já cobrada para a equipe do Asa. Olha o Anderson Feijão, domina. Trega a bola para o Everton. Toca a boca errada e vira. Puxou ali. Ele foi malandro. Puxou ali o Camila do Vitinho. E para deixar cá o seguinte, Robson, nessa equipe do Asa, que é a chegada do Rodrigo Fonseca, a equipe retomou a intensidade, conseguiu ser um time mais intenso. E o jogo hoje é a cara do trabalho do Rodrigo Fonseca por onde ele passa. A equipe que se defende mais forte, não faz tanta questão de ter a bola, pressiona o adversário na saída para ter ataque rápido e em velocidade. E isso é uma característica dele. No Nacional de Patos, na Série D, ano passado foi assim. No CSE também foi assim. Vale lembrar que antes dele vir para o Asa, estava no CSE. E aí ganhou aquele clássico contra o Asa, um jogo bem parecido com o que a gente vê hoje. Pressionou, roubou a saída de bola, gol. E aí faz um gol rápido, consegue segurar e tem uma defesa muito forte. E começou um trabalho com três zagueiros e acho até que sem os três zagueiros, só os dois, com a linha ofensiva, Kelly, Tom Wesley, Didier, a equipe evoluiu. Então chega uma equipe bem forte para a semifinal do Alagoano. Com o cartão Asa é benefícios de montão, acesse o site asusbeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Olha o Douglas, dominando o setor defensivo, apertadinho, ele tenta sair jogando. Robson. A bola saiu. Fala aí, Tiago. Só uma informação, dando um geral aí na rodada, na sétima rodada do Campeonato Alagoano, teve gol também Corulipe. Corulipe vai vencendo o jogo, o jogo também já está nos acréscimos, 1x0 para o Hulk. Olha o Bazar chegando, Edilson na boca do gol. Deu de calcanhar. Ah, eu não entendi essa do Edilson. Olha, sobra! Dá para chutar essa bola, hein? Dava para bater essa bola aí, o Edilson estava na cara do gol aí, ó. Foi, mas até foi uma jogada, assim, pensando quem vinha em liberdade, agora o Edilson fazendo uma boa partida. Se colocando como opção de velocidade, chega para ser uma opção nesse setor. A negociação com o Tiaguinho do Corulipe acabou não dando certo, Melo, por conta do regulamento. Mas aí o Edilson entrou bem. Então, como opção para aquele lado esquerdo, ele se coloca, assim, como alternativa, pensando na fase final do Alagoano. Já vem para o jogo a equipe do CRB, 48 minutos. Fim de jogo em Murici, viu? Murici zero, Penedense também zero. Olha o CRB, Simon, Heron, Vitinho. Aí o Rodriguinho, tentou sair da marcação. Entrega a bola para o Douglas. Simon vem carregando a bola no setor de ataque. Procura com quem jogar, atrás jogada por dentro com o Douglas. Olha o Douglas, mais o Breck. Abra jogada pelo lado esquerdo, agora com o Vitinho. Vitinho domina, peita a marcação, entrega para o Douglas pelo meio. Esse é o Simon. O CRB toda no setor de ataque, 49 minutos. Vamos a 51. E aí, já levantou a bandeira, tem falta de ataque. Posta de bola para a equipe do Asa aí, rapaz. Momentaneamente, se nada acontecer lá em Palmeiras, se não tiver uma virada do CSE, que está bem mais difícil. CRB e Murici, uma semifinal. Asa e CSE, outra semifinal. E, a princípio, já os jogos para o próximo final de semana. Um para o sábado, outro jogo para o domingo. Aí, a federação tem que confirmar. E, fazendo uma geral, no cenário do CRB, vai ter um mês de março totalmente decisivo nesse primeiro semestre do ano. Porque, oito jogos já confirmados. Decisão na Copa do Brasil, tem as semifinais do Alagoano. E, quatro jogos da fase de grupo da Copa do Nordeste. Então, vai decidir muita coisa importante. E, caso passe para uma final, são nove jogos em um mês. Então, vai ser um mês bem pesado e puxado nessa temporada do CRB. Muito bem. Olha o ataque da equipe do CRB. A bola saiu pela linha lateral. Olha o Rodriguinho fazendo a cobrança de lateral ali para o Vitinho. Douglas. Vamos para o último minuto. Kelvin. Douglas. Mais outra passagem. Pede aproximação. Ainda Douglas. Prende a bola. Traz para o meio. Ainda Douglas. Perdeu. Recuperou o Didira. Mas, não tem ninguém para jogar com o Didira. O Didira prende. E, aí, foi calçado. Pediu falta. E o arco marcou. E o que fica de preocupação para esse time do CRB, Robson, é a linha, principalmente, a linha ofensiva. Labandeira, Alexander Dias, principalmente os dois. Não foram bem. Foram bem abaixo. E, aí, uma lesão do Anselmo Ramon, a suspensão, não tem nem outro centroavante. O Hélder está machucado. Vai ter que contar com o Cauã. Então, o ponto de alerta para o CRB nesse mês de março é essa linha ofensiva reserva. E, quando o árbitro, Rafael Carlos, apita o fim de jogo aqui no Repelé. Dois para a equipe do Asa. Zero para a equipe do CRB. Gol de Paulinho e Rony Lobo no primeiro tempo. Muito bem. Vamos lá no gramado. Torcida do CRB comemorando, mas comemorando a... A derrota da equipe do CSA lá em Palmeiras dos Índios. Mais um ano a equipe do CSA fora das semifinais. Na próxima fase do Alagoano, né, Rafa? Correto. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir conversar um pouco mais, porque o Thiago Luiz já está com alguém lá, né? Está com o Rodriguinho. Fala aí, Thiago. É isso. Estou aqui com o Rodriguinho. Entrou no segundo tempo. Rodriguinho, o que é que faltou para o CRB conseguir essa vitória aqui dentro de casa? E como é que você avalia a sua participação nesse jogo? Faltou um pouco de eficiência na hora de finalizar. A gente precisava mais finalizar no gol. A gente conseguiu finalizar mais no segundo tempo, mas felizmente a bola não estava entrando. Mas é só agradecer a Deus por tudo e vamos continuar trabalhando para ir em busca do título. É, portanto, o Rodriguinho pela equipe do CRB. Vamos receber agora o Rony Lobo pela equipe do ASA. Eleito, por votação da nossa equipe, viu, Rony Lobo? O craque do jogo. Estou te entregando a partir de agora o troféu ASO Benefícios, craque do jogo. Queria que você avaliasse essa campanha do ASA na primeira fase. O que é que você espera do ASA nessa segunda fase do Campeonato Alagoano? Boa noite. Boa noite. A gente, primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ganhando esse prêmio. De ter ajudado a minha equipe ali com um gol bastante importante para a vitória de hoje. Agora, falar um pouco do campeonato. A gente, graças a Deus, a gente foi constante aí no campeonato. A gente conseguiu ali superar os adversários e fazer nossos resultados, como a gente fez hoje aqui contra o CRB. Agora, foca na segunda fase, que é bastante importante para a sequência do ano que vem, né? Para dar um calendário ao ASA. É, portanto, o Rony Lobo eleito craque do jogo, recebendo aqui o troféu ASO Benefícios, craque do jogo. Rony Lobo, autor do segundo gol do ASA nessa vitória por 2x0 diante do líder CRB. Volto com você, Robson. Muito bem. Está aí o Rony Lobo, craque da partida, autor do segundo gol da equipe do ASA. É, rapaz. Está aí, né? Torcedores do CRB comemorando bastante a classificação da equipe do Galo em primeiro colocado no grupo e também a não classificação da equipe do CSA para a segunda fase do campeonato alagoano. Bom jogo aí, Rafa Brito. Teve jogo ao rigor, se a gente for bem rigoroso mesmo, até o ASA fazer o 2x0. E aí, quando o ASA faz o 2x0, lá no primeiro tempo ainda, no 15 minutos, os últimos 30 minutos de primeiro tempo, CRB tentando pressionar, mas com muita dificuldade, um time bem abaixo. E na volta do segundo tempo, aí é que foi bem protocolar, porque o CRB até os 10 minutos, com as mudanças feitas pelo Daniel, a entrada do Rodriguinho, a entrada do Kelvin, a entrada do Cauã, até tentou uma movimentação maior, a intensidade, velocidade, mas assim, muito pouco. Então, foram 10 minutos só, que as substituições funcionaram um pouco. Mas passou dos 10 minutos, aquela pressão inicial da volta do intervalo, o jogo foi bem arrastado, bem parado, sem nada de emoção. O ASA ficou muito confortável, posicionou na sua defesa, esperando só uma saída para o contra-ataque e não precisou nem forçar. Então, o segundo tempo foi bem morno, foi bem protocolar. Se nem tem segundo tempo, nem passa em branco, porque as duas equipes, tecnicamente, não mostraram. O ASA, porque não foi forçado, e o CRB, porque teve sua dificuldade natural por estar com a equipe em reserva. Agora, o que eu vinha falando ao longo do final da transmissão, o CRB ficar muito atento. Ofensivamente, quando o Daniel Paulista olhar para o banco, tem poucas peças. Labandeira, Dias, o Vinegra e o Mike até conseguem se colocar um pouco mais como opções. Mas os outros dois foram bem abaixo, e aí se justifica o GG titular com méritos, até porque o GG fez bons jogos. E no lado do ASA, a equipe vem de uma maneira, para uma fase decisiva, bem fortalecida. Se a gente pega o ano passado, por exemplo, o ASA chega na semifinal com dificuldades, tropeçando, trocando treinador. A equipe não estava bem encaixada, e esse ano não. Então, a equipe se fortaleceu bem, e o Rodrigo Fonseca arruma a equipe com três zagueiros, depois desfez essa linha com três peças na defesa, e encaixou bem essa linha ofensiva. O Wesley, Kellington, Didira, o Aleph com um colina, encaixou bem também. Então, uma equipe que vem mais fortalecida do que em relação ao ano passado, por exemplo. Então, vem uma semifinal que promete, o CRB, Muricy, ASA e CSE. Muito bem, fim de papo aqui no Rei Pelé. Dois para a equipe do ASA, zero para a equipe do CRB. A gente agradece a participação de todos vocês. Lembrando que trabalhamos no oferecimento da Prefeitura de Maceió. É, meu amigo, a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoana em março 2024. E quem sai ganhando, somos todos nós, amantes do futebol. E descubra o que é ser completão com o cartão ASO Benefícios, diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse asosbenefícios.com.br. Peça já o seu. Muito bem, fim de papo aqui no Rei Pelé. Aí os melhores momentos na tela aí para você. A vitória do ASA Gigante classificando em segundo colocado. E a equipe do CRB em primeiro. O CSA fora mais uma vez. Na próxima fase do Alagoano. Vou mandar um forte abraço para toda a turma que ficou ligada aqui conosco. O DLG, o Anderson Silva, Everson Vasconcelos, o Matheus Santos, o Timilson Fabiano, a Karen, todo mundo ligado aqui com a gente. Agradecemos demais a sua audiência. E a gente vai ficando por aqui. Forte abraço para todos vocês. E a gente se encontra na próxima fase do Alagoano. Semifinais bombando aqui na Fafi TV. Forte abraço. Beijo do Moreno. E a gente se encontra, turma. Uma ótima noite para você. E a gente se encontra, turma. 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 A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano. É massa 2024! Essa parceria criou a Copa Maceió é massa! A maior competição amadora da história da nossa cidade! Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro! É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós! Prefeitura de Maceió! O plano de saúde que você conhece, agora mudou! Renovou! Mais digital, mais próximo de você! A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar! Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda, até o seu plano de saúde! Smiley. Saúde que se renova! Smiley. Saúde que se renova! Assim como você nunca viu, benefício de verdade, é o melhor cartão do Brasil! É o completão, é o completão, é o completão! Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão! Tem telemedicina, assistência que é demais, descontos e cashback, tem prêmios e muito mais! É o completão, é o completão, é o completão! Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão! É o completão, é o completão, é o completão! O melhor do Brasil, é o cartão azul, meu irmão! Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento! Prefeitura de Maceió, Alutelecom, Smiley Saúde, Azul Benefícios, e PagBet! Música Música Obrigado.